as atividades do 4º Seminário do Sistema GGT, que tem como objetivo informar sobre a expansão do sistema GGT e a troca de experiência entre os agentes setoriais, órgãos de pesquisa e outros órgãos correlatos com a temática, além de buscar aprimoramentos e novas possibilidades para a expansão da fiscalização remota da transmissão com o uso de ferramentas geoespaciais. A iniciativa representa uma oportunidade para disseminar as experiências entre as empresas e institutos de pesquisa na utilização do sistema GGT. Informamos que as apresentações serão seguidas de tempo para perguntas pelo prazo de 10 minutos. Convidamos neste momento para fazer a palestra de abertura do segundo dia de evento sobre propagação de incêndios florestais no sistema GGT, o senhor Ubirajara Oliveira, que atua principalmente nas áreas de biogeografia, geoprocessamento, modelagem espacial ambiental, divulgação científica e produção de material didático. Possui graduação em ciências biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em ecologia, conservação e manejo da vida silvestre e doutorado em zoologia. Pós-doutorado em modelagem no Centro de Censuramento Remoto pela mesma instituição. Atualmente é pesquisador no Centro de Censuramento Remoto e professor associado à pós-graduação em análise e modelagem de sistemas ambientais ICG-UFMG. Boa tarde. Vocês estão me escutando bem? Sim. Ubirajara, eu acho que você tem que ligar a câmera. Não está aparecendo você. Opa, só um segundo. Vou compartilhar a tela aqui também. Obrigado. Já conseguem visualizar a minha tela? Sim, estamos vendo. Ah, ótimo. Obrigado pelo convite. Fico muito satisfeito de poder participar desse evento. E eu vou falar aqui brevemente sobre esse modelo de espalhamento do fogo que nós desenvolvemos no Centro de Censuramento Remoto com a finalidade de poder fazer previsões e projeções de espalhamento de fogo no Cerrado. Esse modelo teve como finalidade atender ao Cerrado como um todo e focar em três unidades de conservação modelo, que são a Serra do Cipó, Serra da Canastra e Chapada dos Veadeiros. Ele faz parte de um projeto maior, o projeto FIPE Cerrado. E eu vou explicar bem brevemente como que esse modelo funciona, como que ele foi desenvolvido e a aplicação dele para linhas de transmissão. Então, esse modelo foi desenvolvido nessa plataforma, a Plataforma Dinâmica Ego, que é uma plataforma de programação para modelagem espacial e ela foi desenvolvida na UFMG, no Centro de Censuramento Remoto. E além de ser desenvolvida lá, ela continua sendo desenvolvida e aprimorada ao longo do tempo. Inclusive, ela sofreu vários aprimoramentos no sentido de processamento mais rápido de dados para o desenvolvimento desse modelo de espalhamento do fogo. Esse modelo, ele segue a ideia de autômato celular. E eu vou explicar brevemente como que isso funciona. Vamos pensar num mapa, mas num mapa todo quadriculado, né? Porque cada pixel aqui representa uma pequena porção do ambiente. Então, esse modelo funciona da seguinte forma. Vamos supor que eu estou olhando para esse pixel azul aqui e quero saber se ele tem alguma chance de vir a pegar fogo. Então, o modelo, ele vai analisar a vizinhança desse pixel e a primeira questão que ele vai levantar é existe algum pixel que está pegando fogo nessa vizinhança? Caso exista, existe uma chance desse pixel vir a pegar fogo. Então, o que ele vai calcular? Ele vai calcular uma estimativa aqui para esse pixel da probabilidade desse pixel pegar fogo, da quantidade de combustível que está disponível nesse pixel. O combustível, nesse caso, é a biomassa seca do ambiente, vegetação seca. A declividade do ambiente. O vento, né? A direção e velocidade do vento. Todos esses fatores em conjunto vão determinar qual é a chance desse pixel vir a pegar fogo. Ao mesmo tempo, o pixel que já está pegando fogo tem uma chance de apagar, deixar de pegar fogo. Então, o modelo vai e analisa quanto de combustível ainda existe nesse pixel e quanto de umidade. Porque a umidade também aumenta a chance desse pixel vir a apagar, né? Com isso, esse modelo, ele repete esse processo para todas as células do mapa. E como que ele vai começar uma ignição para poder ver se esse fogo vai se espalhar ou não? Ele vai utilizar, então, imagens de satélite que vão fornecer os pixels, né? Os pixels de ignição, pixels que estão pegando fogo. E a gente utiliza os dados do INC para poder identificar esses pixels para, então, simular o espalhamento do fogo. Uma outra possibilidade é também que a gente determine que o fogo vai começar em um determinado local e a gente possa ver como que ele vai se espalhar. E se ele vai se espalhar e de que forma. Então, a gente pegou esse modelo e fez alguns estudos controlados, como esse aqui. Nessa imagem aqui que eu estou mostrando, é uma imagem de drone de uma área com fogo controlado. Então, dá para ver aqui que ao redor tem um acero mostrando o espalhamento do fogo, mostrando a área que o fogo não vai espalhar. E aqui é o nosso modelo de simulação. O fogo não sair dessa área não é nenhum mérito porque aqui tinha um acero. Mas essa área aqui no meio é uma área que iria pegar fogo e não pegou fogo no mundo real. E o modelo conseguiu prever que essa área não iria pegar fogo. E isso foi graças justamente à imagem de satélite que ele utiliza para estimar a umidade da vegetação, que mostrou que aqui tinha um bolsão de umidade e que o fogo não iria pegar bem nesse local. Então, o modelo acabou tendo uma taxa de acerto de mais de 80%. Então, foi um resultado muito satisfatório para a gente. Principalmente por causa da sua baixa omissão, que seria o erro mais grave para esse tipo de simulação. Agora, vamos ver um teste rápido aqui como unidade com uma área de transmissão, uma região aqui com uma linha de transmissão de energia elétrica. Aqui vocês estão vendo uma região lá na Chapada dos Veadeiros, próxima à Chapada dos Veadeiros. Essa aqui é a linha de transmissão, Rio das Éguas. E aqui dá para ver o espalhamento do fogo atingindo a linha de transmissão. Isso aqui foi uma simulação na qual eu coloquei o ponto de ignição inicial próximo a uma estrada, mas um pouco mais distante. E dá para ver qual é a proporção do incêndio iniciado nessa região aqui. Ele facilmente iria atingir grande parte aqui dessa linha de transmissão. Então, esse tipo de simulação é muito útil para a gente poder simular cenários e descobrir quais locais, por exemplo, são mais ou menos sensíveis ao fogo. E também a gente tem uma variante desse modelo, que é o nosso modelo de Monte Carlo, que faz inúmeras simulações, na qual a gente pode ver, então, ao longo do tempo, quais locais vão ser mais propensos à recorrência de incêndios. Então, isso pode ser bastante útil justamente para essa avaliação de áreas nas linhas de transmissão que podem ser mais ou menos sensíveis a possíveis incêndios. Aqui é só um exemplo de uma região bem próxima a essa linha de transmissão no ano passado, que teve um incêndio de grandes proporções. Aqui dá para ver por essa imagem de satélite que é salto infravermelho, que tinha frentes de fogo gigantescas aqui e que se essas frentes atingissem, de fato, uma linha de transmissão, o estrago seria considerável. Então, é isso. Muito obrigado. E estou aberto para as questões. Obrigada, Ubirajara. Eu vou aproveitar, antes de passar a palavra para os palestrantes, eu gostaria de agradecer enormemente a sua contribuição para o GGT. Essa é uma demanda que surgiu no meio do ano passado, quando a gente estava elaborando o artigo para o Cigre, o pessoal lá da operação, o Jaime da Riba, do ONS, achou superimportante a gente colocar isso dentro do GGT, tornar o GGT mais operacional. Então, a minha dúvida é, justamente para a gente trabalhar com essa história da operação, tendo em vista que o seu trabalho já abrange todo o Cerrado, se a gente plotasse hoje as linhas que estão no GGT, que estão ali situadas no bioma Cerrado, seria possível já a gente colocar esse modelo para funcionar dentro do GGT? Então, online, ele já está funcionando todo dia, ele faz três previsões com base nessas imagens de satélite. Então, inclusive, uma possibilidade que a gente tem é de simplesmente já colocar no nosso modelo online as linhas de transmissão como uma camada. E aí, basta vocês ativarem lá que vocês podem acompanhar todo dia a previsão já para todas as linhas. Ótimo. Infelizmente, não vai ser possível a gente colocar no seu modelo, mas é possível a gente colocar o seu modelo dentro do GGT, porque a espacialização das linhas de transmissão, elas são, conforme o GSI, Informação de Segurança Nacional. Então, a gente pode fazer o contrário, mas eu agradeço aí a contribuição e a solitude no momento. Bom, nesse momento, eu abro para perguntas. Quem tiver alguma dúvida sobre o modelo, por favor, se manifestar. Boa tarde, Dirceu. Eu tenho uma dúvida no sentido mais, assim, a velocidade do vento, porque tudo bem, o mapa de decrividade, você vai lá em percentual, em grau, você pode fazer alguma estimativa, a velocidade do vento e se houver um combate aos focos, quanto que, por exemplo, de repente evitaria dessa área a mais ser queimada, né? Porque você vai ter uma vegetação verde que não vai queimar, vai ter uma mais seca que vai queimar para onde o fogo vai, né? Como é que você aborda isso aí? Sim. Então, quanto ao vento, o que o nosso modelo faz é fazer o download dos dados de vento mais atualizados possível, Eles saem diariamente, esses dados. Então, a gente tem a velocidade e a direção do vento média para aquela região. Numa das possibilidades, né? Que é uma plataforma de modelagem personalizada que a gente fez para as unidades de conservação, nessa plataforma, a pessoa pode até colocar manualmente o valor da velocidade e direção do vento. Então, isso também é uma possibilidade, né? Se a pessoa tiver alguma medida de campo em tempo real, também dá para usar. Quanto ao combate, sim, o combate pode mudar o destino final da área. Inclusive, a ideia do modelo é justamente essa. A gente mostra qual que é a direção mais provável de propagação do vento. Então, as brigadas podem se dirigir para esse local ainda no início do incêndio e conseguir conter ele para que ele não atinja todo o seu potencial. A gente teve alguns exemplos de uso desse modelo no ano passado na Serra do Cipó, na qual a gente identificou a área que ia potencialmente pegar fogo. Eles conseguiram ir nos primeiros dias de combate, inclusive, eles conseguiram mudar um pouco a direção, né? Combatendo fogo. No entanto, fogo teve uma proporção muito grande, acabou perdendo o controle, mas, mesmo assim, algumas áreas, eles conseguiram salvar algumas áreas do parque, justamente porque o modelo indicou que essas áreas, quais áreas teriam uma maior tendência de fogo se espalhar. Isso ajudou a direcionar as brigadas no campo. Foi efetivo, então, vamos dizer. Diminuiu bastante o que iria queimar, né? Imagino, né? conseguiu reduzir uma área lá que era que acabaria pegando fogo, né? Obrigado. Marco Aurélio? Marco Aurélio? Você está mudo? Sim, sim. Desculpa que o telefone fixo aqui tocou no mesmo momento. Deixa tocar. É o seguinte, os dados necessários para alimentar o modelo, eles são obtidos exclusivamente das imagens de satélite ou a necessidade de apoio de campo? Exclusivamente de imagens de satélite e dados climatológicos obtidos online também. Quer dizer que não há necessidade nenhuma de uma investigação para o transecto de área para que se faça um levantamento local? Não. A ideia é justamente essa. sofrendo mudanças, né? Sim. A questão é justamente essa. Essas mudanças são perceptíveis pelas imagens. Isso. A ideia do uso das imagens foi justamente porque elas teriam uma medida mais acurada temporalmente, né? Já que tem satélite que tem passagem diária, por exemplo. Então, a gente conseguiria acompanhar muito melhor, por exemplo, o dado de umidade via satélite do que em campo. Fora que trabalhos de campo desse tipo têm um custo alto, né? E principalmente para uma previsão em uma escala maior, seria muito complicado depender de dados de campo. Então, tudo basicamente ou é satélite ou é algum tipo de dado como de vento, que é um dado climatológico, mas que também está disponível online em tempo quase real. Perfeito. Esse foi o objetivo da minha pergunta. Ok. Obrigado. De nada. É só complementar a pergunta. Agora que você falou o satélite, lembrei aqui, o satélite, eles, sei lá, o MODIS passa de seis em seis horas, ou disponibiliza os dados de seis em seis horas, com uma precisão de um quilômetro. Aí tem os sensores VIRS, que é 375 metros, de duas em duas horas. Então, como é que você afere o seu modelo considerando essa imprecisão da localização do foco de queimada? Ah, então, o que acontece é o seguinte, no caso dos focos, o que a gente roda é a partir daquele local que o fogo está indicando, aquele pixel, como um pixel que está pegando fogo, ele simula a partir dali. Então, a gente sempre está fazendo uma predição para daqui a algumas horas. Então, a gente, vamos supor, a imagem do satélite teve uma passagem agora, a gente tem o horário que o satélite passa, o modelo usa isso, faz uma simulação logo depois, algum tempo depois. Então, ele vai prever a partir daquele ponto, naquele horário, o que vai acontecer daqui a seis horas, por exemplo. Ele tem uma predição, se eu não me engano, de seis ou doze horas que a gente está fazendo no modelo online. Boa tarde a todos. Boa tarde, Guirajara. Parabéns pela apresentação. Tendo em vista a grande extensão das nossas linhas de transmissão, quando se fala de uma linha de 500 KV, algo da ordem de 300 quilômetros, o modelo, ele consegue fazer uma estimação da tendência de aproximação de uma queimada, ou da passagem de uma queimada pela faixa de uma determinada linha ao longo de toda a extensão da linha? Sim, é lógico que tudo depende da resolução espacial. No caso, o nosso modelo para o Cerrado como um todo, ele está a 500 metros de resolução porque ele usa as imagens Modes. No caso das unidades de conservação que a gente tem uma previsão mais precisa, a gente está usando imagens Sentinel, aí a gente tem 20 metros de precisão. Para fazer por toda uma extensão de uma linha de transmissão com alta resolução, é lógico, isso vai ter um custo computacional mais alto, porque o modelo vai demandar tanto um melhor processamento quanto vai demandar mais tempo para processar essa informação, mas é possível sim, ele consegue rodar sim, mesmo em alta resolução para uma região maior. Muito obrigado. Alex? Boa tarde, Grajara, parabéns aí pela apresentação. Realmente é um trabalho bem interessante que de fato acho que pode trazer uma contribuição bastante considerável se a gente, depois que a gente incorporar isso aí no GDT. Essas análises preditivas são sempre bem enriquecedoras. A minha pergunta é o seguinte, um dos fatores que influenciam muito a propagação do fogo é a topografia do terreno. E aí eu queria saber primeiro qual é a sua fonte da topografia, como é que você calcula essa decrividade, se é o, possivelmente, não sei, o SRTM de 30 ou de 90, né? E como é que você faz isso? Porque a camada topográfica, né, de decrividade altimétrica, ela está ali por baixo, mas você usa sensores diferentes, né? Você falou do MOL, você falou do Sentinel, né? Então, assim, para cada região, você tem uma resolução temporal diferente de atualização dessas imagens, que é o V0 ali da propagação do modelo do fogo, ou seja, assim, a partir do momento que eu pego uma imagem Sentinel, por exemplo, né, e vejo que ali tem um foco de incêndio, o modelo, a partir dali, ele vai sempre fazer a propagação em cima das imagens Sentinel, ou existe uma mescla de imagens, né? Assim, a parte topográfica, eu imagino que seja constante, que derive do SRTM, mas essa parte dessa camada matricial, como é que é feito isso? É constante ou tem uma mudança ao longo do modelo? Não, tem duas coisas. No caso da camada topográfica, é sim uma SRTM, aí a gente usa, depende da resolução que a gente está modelando, no caso das unidades de conservação, que é a 20 metros, a gente usa o SRTM de 30 metros, só reprojeta ele para 20 metros para todas as camadas ficarem com 20 metros, né? Então, ela é uma constante, ela não varia, né? A topografia, então ela fica constante aí o tempo todo e o cálculo de declividade é feito no próprio Dinâmica Ego. Quanto às outras camadas, elas são flexíveis, no sentido de que eu posso adaptar basicamente qualquer satélite que tenha as faixas adequadas do infravermelho e do vermelho para processar as camadas que eu preciso de umidade, de combustível para gerar o modelo, para gerar as superfícies do modelo, então eu posso utilizar basicamente qualquer satélite, tanto que no nosso modelo online a gente usa moldes para o cerrado como um todo, a 500 metros, e para as unidades o Sentinel, e antes a gente utilizava a Lensat, agora que a gente trocou para Sentinel para ter uma resolução ainda melhor. Então, assim, basicamente o satélite é o mais flexível nessa história. Porém, como os satélites têm tempos de passagem diferentes, então, como você bem disse, eu posso ter um satélite que vai passar a cada dia, o outro que vai passar com intervalo horário, o outro que vai passar a cada cinco dias, por exemplo, então existe uma defasagem entre os dados. Então, pode ser que o que eu estou simulando agora com o dado de focos de incêndio do INPE, que é em tempo quase real, que eles vão me fornecer isso várias vezes ao dia os focos de incêndio por meio de diferentes satélites. Quando eu pego esse foco como fonte de ignição, ele vai utilizar como base de mapa de combustível um mapa derivado do Sentinel, que pode ter passado três dias antes, por exemplo. Só que o que que a gente fez? A gente, com base em dados climáticos coletados nas unidades de conservação que a gente estudou, a gente conseguiu fazer um modelo de ajuste que mesmo a imagem de satélite de três dias atrás, ela sofre um pequeno ajuste com base na época do ano e em quais condições climáticas, que todos os pixels recebem um ajuste de valor para considerar a mudança desses dias até que esteja disponível uma nova imagem de satélite. Então, apesar de ter um intervalo de três dias, a imagem é atualizada todo dia nesse cálculo, porque os valores dos pixels mudam um pouco. A mesma coisa no caso da Modes, que apesar de ter passagem diária, o produto que a gente usa para alimentar o modelo online, ele é um produto que é uma mescla de 15 dias de imagem, um produto da NASA, que é uma mescla de 15 dias de imagem para remover nuvem, então para não ter cobertura de nuvem nas regiões. Esse produto, como ele tem essa defasagem de 15 dias, o modelo todo dia atualiza os pixels, os valores, por exemplo, de combustível ou de umidade, são atualizados com base nesse modelo de estimativa de variação tanto de umidade quanto de combustível ao longo do ano. Obrigado, Guilherme, Jara, parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Eduardo, está com o mudo. Obrigada, Jara. Muito boa apresentação. quando você está falando sobre a análise das condições climáticas e falando principalmente agora nessa sua resposta em se tratando de um histórico que leva em consideração as características que foram coletadas nos últimos 15 dias, você consegue ali um cenário baseado em uma informação que, entre aspas, estaria estática. Mas alguns fatores podem influenciar nessa propagação que dependem de informação ainda de futuro. por exemplo, a perspectiva de aproximação de nuvens de chuva ou até mesmo possibilidade de pancada naquele local onde está acontecendo a simulação. Existe a previsibilidade disso no seu modelo? Não. Não porque isso foi até uma coisa que a gente levou em consideração no início, pensou como uma possibilidade, mas a gente acabou descartando porque num estudo que a gente fez e em breve vai estar publicado, a gente demonstrou que os incêndios de fato de alto impacto no Cerrado e que podem trazer prejuízos tanto no caso de linhas de transmissão quanto no caso de biodiversidade, de unidades de conservação, são incêndios no período seco. Então, geralmente, eles vão ter uma chance de chuva baixíssima durante o período deles. Então, a gente preferiu até descartar isso, que ia ser mais um parâmetro para ser processado com um custo operacional no sentido de custo de processamento mesmo do computador a mais, que aí a gente acabou descartando isso. Então, ele não faz isso de intercalar isso com previsão, por exemplo, de chuva. Ok, obrigado. Obrigado. só um momento, Ubirajara, eu gostaria de pedir a todos os convidados que deseassem as câmaras, ficar apenas o palestrante e o mestre de cerimônia, que nunca sou eu, com a câmera aberta, por favor. Obrigada. Tiago, pode falar. Boa tarde. Ubirajara, achei sensacional aí o trabalho, o seu trabalho. Acho que isso, a gente poderia usar muito isso aqui no GGT, né? Eu vi a simulação que você colocou aí, um percentual de acerto do modelo acima de 80%, né? Esse percentual foi ali naquele caso específico daquela simulação ali, não foi? Aquele caso ali, né? Isso. aquele é o percentual daquela simulação, porém, a gente já está fazendo testes sistemáticos com o histórico de incêndios de vários locais fazendo simulações e testando e a gente está atingindo, por enquanto, uma média parecida com isso e até um pouco mais alta. Ah, não, perfeito. Era justamente essa pergunta, qual era o índice médio de acerto que você estava obtendo com todas as simulações, né? A gente está agora, a gente fez um teste com dados mais antigos, agora a gente vai iniciar os testes de validação com os dados do incêndio do último ano, que teve muito incêndio no Cerrado, incêndio de grandes proporções, então, a gente vai ter uma estimativa até mais, eu diria, rigorosa com esses incêndios do último ano. Perfeito. aí, Erika, até acho que, assim, não sei se ter essa oportunidade seria uma boa, talvez a gente utilizar, se possível, né, os locais onde foram identificados os focos que passaram, passavam linhas, né, também como uma validação. Sim. Se for possível trabalhar em conjunto, né, passar esses pontos, para que a gente utilizasse esses pontos, desses focos. Se vocês pudessem fornecer esses pontos, eu posso fazer o teste com eles, vai ser muito bom. É, eu acho que esse aí não tem problema, Erika, porque a gente não está passando a linha, todos os vértices da linha, né, a gente estaria passando os pontos onde foram detectados os focos e que naquele ponto passa uma linha, acho que isso aí não teria problema, não. Essa seria uma boa para a gente ver se a aderência do modelo justamente é o nosso caso, né? É, seria o esquemático que o próprio ONS já fornece, né, para que isso é permitido, não tem problema, não. Beleza. Mais alguém? Tem alguma dúvida? Então, Bira, eu só queria fazer um último comentário, é, o quanto é importante esse modelo que você estudou, que você desenvolveu aí para, para a SFE, é, muito do que, essa procura que eu fui, né, atrás de você para a gente tentar implementar, é, eu tive muita ajuda do El Silvan, né, que já trabalhou um tempo lá no NS e contribuiu bastante para isso, então, a gente está querendo, inclusive, levar isso para o próximo Segre, né, esse trabalho, então, acho que vai ser muito produtivo dentro da, da SFE, dentro do GGT, enfim, para todo o, o sistema, né, todo sim, tá bom? Obrigada, agradeço. Obrigado também pela oportunidade. Convidamos neste momento a senhora Anne Alencar para sua apresentação, uso dos produtos MAP e Bioma Fogo no sistema GGT. Ela possui graduação em licenciatura e bacharelado, graduação em licenciatura e bacharelado pelo Departamento de Geografia da Universidade Federal do Pará, mestrado em censuramento remoto ambiental e sistema de informação geográfica pela Universidade de Boston e doutorado em conservação dos recursos florestais com concentração em desenvolvimento e conservação de recursos tropicais pela Escola de Recursos Naturais e Conservação da Universidade da Flórida. Atualmente, é pesquisadora do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e tem ainda experiência na área de geossciências com ênfase em geocartografia, atuando principalmente nos seguintes temas, Amazônia, infraestrutura, desmatamento e incêndios florestais. Boa tarde a todos, todas. Obrigada pelo convite. Para mim é um prazer, né, estar participando pelo MapBiomas e trazendo aqui a nossa, mostrando um pouco o nosso produto, né, que é o MapBiomas Fogo e eu vou colocar aqui a apresentação. Acho que é isso aqui. Vocês estão vendo a tela ou estão vendo a apresentação? Tá, ela está, tipo, em duas telas, tipo, aparecer no próximo slide. Ah, entendi. Eu acho que você tem que ir lá em Exibir Configurações e trocar lá a opção aqui do lado esquerdo, lá em cima. Tá. Deixa eu só, então, parar aqui. Eu testei isso e não... Vou tentar de novo. não, né? Eu não sei onde é que... Ah, Exibir Configurações, ok. É... Alternar, né? Não, acho que é o Duplicar, né? Ao Duplicar. Aí ele vai mostrar a mesma... Vocês estão vendo agora? Não. Acho melhor deixar, então, do outro jeito mesmo. Aí a gente consegue. Boa tarde, gente. Só uma sugestão. No PowerPoint, do lado da apresentação, do símbolo de apresentação, tem um livro, parece um livrinho aberto. se você clicar nele, ele não vai mudar de tela. Aí dá para você apresentar do lado, lá embaixo, no canto... Em vez de ser... Essa... Lá embaixo, no inferior, parece um cálice, mas é um modo da apresentação. Do lado tem um livrinho aberto. Ele não vai mudar de tela. Já deu. Deu? Deu. Obrigada. Nossa, com meus minutinhos aí, para... Então, vou tentar ser um pouco mais breve, né? Eu não sei se todos conhecem a iniciativa MAP Biomas, mas é uma iniciativa que tem mais ou menos uns... Desde 2015, então, nós temos... Vamos fazer seis anos, né? É uma iniciativa que surgiu a partir do Observatório do Clima, com várias instituições de pesquisa, acadêmicas, de empresas de desenvolvimento, né? De tecnologia. E o principal objetivo foi montar uma série histórica de mapas de uso e cobertura do solo para o Brasil. Com toda essa informação, a gente vem lançando desde 2015 coleções, né? E cada coleção a gente melhora uma coisinha no MAP Biomas, né? E tudo está disponível na página que... Nessa página plataforma.mapbiomas.org. A gente tem vários dados, tem infográficos, tem scripts, né? Enfim. E esse é o grupo de pessoas, de instituições que faz parte da iniciativa MAP Biomas. Ano passado, a gente começou a... A gente está, vamos dizer, procurando, né? Chegar num mapa de degradação. E aí, um dos principais fatores e elementos, né? Desse... Do processo de degradação, principalmente, que atinge de vegetação ativa é o fogo. Então, no caso da Amazônia, o fogo diretamente, no caso do Cerrado ou dos outros biomas, por exemplo, que tem... São dependentes, né? Ou tem... Tem sua evolução ligada ao fogo, é mudança no regime de fogo. Então, para isso, a gente tem que ter um... Uma base de dados coerente, sistemática, e com uma definição espacial melhor, por exemplo, do que a gente tem, né? Com o Modes, por exemplo, os produtos do Modes. E aí, nós resolvemos dizer, então vamos criar o MapBiomas Fogo. E assim, essa foi a motivação por trás do MapBiomas Fogo. A gente quer chegar num mapa mais... Num dado mais consistente de degradação, né? Brasil. e... Mas começamos com, obviamente, cicatrizes de fogo. Nós lançamos... Essa iniciativa, ela começou no ano passado. Ano passado, no final do ano passado mesmo, nós lançamos uma versão beta. Essa versão beta, ela está sendo passando por validações, né? Agora, para a gente saber qual é o... Quais são os principais, vamos dizer, acertos, né? E erros, ou omissão e comissão que a gente está comentando, está cometendo. E... Enfim. Mas a gente já está trabalhando na coleção 1 que vai ser lançada em julho. A coleção 1, ela incorpora toda a série do Land Start, né? Desde 85, Land Start 5, 7 e 8, desde 85 até 2020, né? Com a possibilidade da... De logo após o lançamento da coleção, a gente ter dados mensais, né? De cicatrizes de fogo para o Brasil inteiro, nessa resolução de 30 metros. Nós também já estamos fazendo testes com o Sentinel, para que a partir, né? do futuro, a gente possa mudar um pouco ou fazer uma... uma mesclagem, né? Dos dois dados, porque a gente sabe que o dado de fogo, ele precisa... É... Ele precisa, vamos dizer, de mais... Quanto mais observações, mais fácil a gente conseguir tirar a cicatriz. Então, na plataforma do MapBiomas hoje, do MapBiomas Fogo, vocês podem encontrar com a versão beta, né? Os dados anuais de cicatriz de fogo, a área acumulada que foi atingida e a frequência, né? Do fogo, as áreas que pegaram mais de uma vez fogo e o que que foi, se foi unidade de conservação, enfim, você pode checar isso para os diversos tipos de categoria, de tipo fundiário, né? E também o que... Anny, você está muda. Mas vocês escutaram o que eu estava falando antes, né? Ah, aham. Quando mudou de slide, ficou mudo. Ah, sim. Então, nós estamos trabalhando com todos os tipos de área queimada, né? Desde incêndios florestais até áreas de queimada em pasto e áreas agrícolas, enfim, né? A gente, onde está? É... Mas é isso, assim, a gente, o grande problema, o grande desafio que nós enfrentamos no início é como aproveitar toda a observação proporcionada pelo Lansat, né? Para a gente capturar esses eventos de fogo. Sem a gente ter que ter um esforço amostral muito grande, né? Ou seja, ainda em cada imagem, em cada região, em cada... Como, por exemplo, a gente faz para fazer o... Para gerar o mapa de uso e cobertura do solo. Então, a gente tinha que garantir observações frequentes, né? E com menor esforço amostral. Basicamente, a gente tinha aqui sobre toda a... Todas as imagens possíveis, né? Então, o que nós fizemos, nós trabalhamos com aprendizado de máquinas, né? Com processamento em Deep Learning, utilizando... E aí eu vou mostrar para vocês como a gente fez isso, né? Então, nós... Primeiro nós geramos mosaicos quinzenais, basicamente é o que o LandSat traz para a gente mesmo, né? Com o imaginamento a cada 16 dias. Então, a gente montava mosaicos a cada 15 dias e desses mosaicos a gente fazia... Pegava imagens a cada 15 dias e dessas imagens nós montávamos mosaicos mensais, e desses mosaicos mensais a gente trabalhou para os três principais satélites, a fonte dos sensores, né? E satélites, o LandSat 5, o 7 e o 8, a gente coletou amostras específicas, ou seja, a gente não coletou amostras específicas para todos os anos e nem para todas as cenas que cobrem o país, a gente coletou para algumas em poucos anos, né? E isso para treinar o modelo que foi feito tudo na plataforma do Google. Nós utilizamos as imagens, o conhecimento que era disponível, né? com as imagens do Moldes, com o produto MCD 64A1, usamos também os focos de calor do satélite de referência do INPE, né? para justamente direcionar o período em que a gente ia capturar as imagens, né? Porque a gente também, para a Amazônia, a gente fez um pouco diferente, entendendo que na Amazônia, as cicatrizes de queimar, o Moldes, ele falha um pouco em capturar as cicatrizes de incêndios florestais, né? Então, mas nós utilizamos esses dois dados como referência para a coleção beta. Nós utilizamos o índice NBR e o BSI, né? São índices que são gerados, a gente utilizou para poder delimitar melhor a, vamos dizer, a cicapis, né? E para a gente coletar as amostras, então a gente não usou eles, esses índices para a classificação, mas para auxiliar na coleta de amostras, né? E a gente coletou, como eu falei anteriormente, coletamos amostras para cada um desses, dos satélites, né? 7, 7, 5 e 8. Esse foi, esse mapa mostra a distribuição das amostras, das cenas com amostras que foram coletados. Então, nós testamos vários modelos, né? De machine learning, né? De aprendizado de máquina e testamos também vários índices, etc. E no final, as bandas, né? As principais bandas, fizemos análise de, do feature space, que é essa, vamos dizer, do padrão espectral, né? das principais amostras de todos e utilizamos essas bandas mesmo, o vermelho, o infravermelho próximo e o infravermelho distante 1 e 2, né? Na classificação, e usamos o modelo que foi, o modelo que respondeu melhor de todos foi esse de rede neurais profundas. aí desenvolvemos toolkits, né? Para facilitar a nossa avaliação do produto, fizemos várias inspeções visuais para validar um pouco o produto e chegamos a um resultado que foi um resultado em 10 anos, né? cerca de mais de 203 mil quilômetros quadrados foram queimados no Brasil, né? Isso representa 2,4% do território nacional, claro, só 10 anos, né? A gente está agora, quer dizer, 10 anos, não, 20 anos, a gente agora está indo para adicionar mais 15 anos na série e aí a gente tem aqui o que mais queimou foram ambientes naturais entre floresta, savana e campos, né? Os ambientes antropizados queimaram foi cerca de 30% do que foi queimado. Na realidade, aí, essa é a área dos 20 anos mesmo, né? Aquela área de acho que só 2019, então, 18% do Brasil na realidade queimou, né? Nesse período e numa área média queimada de 2%, né? Essa é a distribuição histórica, né? Das áreas queimadas no Brasil, então, se a gente olha, bate bastante com os focos de calor, né? Satélite de referência e quando a gente fala de área queimada, cerca de 28% ocorreu na Amazônia, né? A maior parte ocorreu no Cerrado mesmo, né? E aí, o Pantanal, enfim, depois a Mata Atlântica e Pantanal e Caatinga com mais ou menos 4%. Então, o bioma que realmente mais queimou durante esse período foi o Cerrado. aí mostra um pouco a distribuição anual, né? Dessas áreas queimadas. E um dado que eu acho muito importante, né? Que é o dado de frequência, esse dado, ele é fundamental para a gente entender todo esse processo de degradação, mudança no regime de fogo, etc. agora com 35 anos, a gente vai ter ainda colocar mais luz, né? Nesse processo. Não, deixa aberto para ficar claro, só que escuro. E aí a gente vê também as principais diferenças, né? No dado de frequência de fogo entre os biomas. Uma coisa que chama muita atenção é que tanto na Amazônia, que é a Amazônia, o padrão da Amazônia está muito parecido com o padrão do Cerrado e Pantanal, né? Em cerca de 20% das áreas foram queimadas duas vezes, né? Nessa série de 20 anos e isso para a Amazônia é muito grave porque a Amazônia, assim, os modelos indicam que naturalmente, né? A floresta pegaria fogo a cada 500 anos, né? No mesmo lugar. Isso naturalmente. É claro que aí a gente está incluindo todo tipo de fogo, né? Essa análise ela precisa ser quebrada para floresta, não floresta e outros tipos de uso, né? Para a gente entender se essa curva ela se mantém a mesma. O que é mais queimado, né? A vegetação dos tipos de vegetação nativa é a savana, né? Então, as formações savânicas são os principais tipos de área que foram atingidas pelo fogo e dentro do uso trópico são as pastagens, que é o que de fato a gente sabe que ocorre bastante, né? Aqui a gente tem também uma variação por ano, essa informação com variação anual e mas basicamente não muda muito, né? Entre os anos, uma proporção parecida entre os principais tipos de uso e cobertura. Entre os biomas essa distribuição ela é muito diferente, então a gente vê que na Amazônia um percentual menor de vegetação nativa queima, né? Comparado com outros biomas, por exemplo, como caatinga, né? Como o próprio cerrado e o pampa, pantanal, etc. E na Mata Atlântica a gente vê que é um outro tipo já de de uso que queima mais. E aí quando a gente vai olha para a distribuição das categorias, né? Dos tipos fundiários, né? A gente percebe que maior parte do fogo da área queimada ocorreu em áreas privadas e assentamentos, que isso é um pouco o que a gente espera, né? Que é onde as pessoas manejam o fogo. Mas tem aí um aí a gente tem também, por exemplo, 13%, 14% nas áreas de vazio fundiário, mais não sei, 15% em TI e 2,5% em terras públicas. Então, tem outras áreas que também queimam, né? Por fim, eu acho que tem os principais resultados, né? Que mostram que o fogo no Brasil de fato é um uma coisa que a gente tem que prestar atenção, né? E entender e esse tipo de dados ajuda a gente a entender cada vez mais, né? Esse elemento de transformação da paisagem, né? e que para vocês é fundamental, né? Para poder fazer a gestão das linhas de transmissão, que eu acho que é como esses dados podem ajudar, né? Identificar as áreas com maior recorrência de fogo, por exemplo, e o que que está queimando nessas áreas, né? Para poder, por exemplo, auxiliar, talvez, modelos como o modelo que o Birajara mostrou, né? construção de modelos de risco, né? Apoiar a indicação do início, onde é que a mancha começou, etc., para não sei se ter algum tipo de responsabilização, né? Então, mesmo esse dado, ele não sendo um dado de alerta, né? Ele, ele, a gente pretende gerar dados mensais, né? Claro que esses dados, eles vão depender da observação, né? Da, da, da qualidade da observação, então, eles vão ser um tipo de alerta mensal, mas, né? E, e eu acho, eu acredito que um dado com maior frequência vai ajudar, né? Mais vocês aí, nessa, nesse processo de gestão, né? Das, das linhas de transmissão, e, para evitar que essas queimadas, de fato, atinjam, né? Essas áreas. Então, eu acho que é isso, assim, que eu trouxe para vocês, é uma equipe grande, que a gente tem, né? Trabalhando com representantes de todos os biomas, e me coloco à disposição aí para perguntas. Obrigada. Obrigada, Anne. Eu vou aproveitar da minha condição aqui de mestre de cerimônia para fazer algumas colocações e fazer pergunta também, e depois eu abro para perguntas. Bom, a primeira colocação é que esse dado é sensacional, é, a gente já utilizava os dados de área queimada quando o INPE era o operacional do GGT, mas a gente tinha uma limitação temporal ali com os dados do INPE. No caso do MapBiomas, a gente tem esse histórico aí até 2000, né? E daqui a pouco até 85, e isso vai ser essencial para a gente poder fazer investigações passadas, né? O pessoal da análise poder aprofundar suas investigações, o pessoal da ação fiscalizadora, a gente vai conseguir cruzar esses dados aí com os desligamentos e com os focos de calor, e isso vai conseguir a gente vai conseguir fazer evidência, a fiscalização remota ela vai ser bem, bem, utilizar bastante esses dados aí. Então, eu gostaria muito de agradecer, informar que a gente está fazendo um acordo de cooperação técnica, a SFE está fazendo um acordo de cooperação técnica com o projeto MapBiomas, que envolve não só o MapBiomas Fogo, mas, enfim, uma série de outros produtos que podem, as outras superintendências da ANEL vão poder utilizar também, né? Não é só a SFE que vai se beneficiar desses dados e já está lá na superintendência de licitação e contratos da ANEL e então a gente acredita que em pouco tempo a gente vai estar aí com a parceria muito bem consolidada com o MapBiomas. Essa questão do dado mensal é essencial para a gente porque os desligamentos eles são, eles ocorrem mês a mês, né? Então a gente recebe do CIPER, que é o sistema de perturbações no INES, então isso vai ser bastante útil para a gente caracterizar, né? As evidências aí nos desligamentos e poder passar isso monitoramento, ter os nossos indícios e passar aí para as outras coordenações para poderem aprofundar. Eu gostaria de saber se essa disponibilização de dados que vai ser mensal no caso do MapBioma Fogos, ela também abrange os outros projetos do MapBiomas. Oi, Érica, para a gente, como eu falei anteriormente, é um prazer, né? Poder contribuir. No caso do MapBiomas Fogo, né? Do dado mensal, de fato, ele, a gente está só pretendendo fazer por enquanto para o MapBiomas Fogo mesmo, né? no futuro, talvez, né? O que a gente tem é o MapBiomas alerta, que tem os dados de desmatamento, mas mensalmente, eu acho que o fogo, a ideia é ter o fogo, né? A gente vai ver como lança isso, porque, assim, para não fugir muito da coleção, né? A coleção 6 vai ser lançada em agosto e os produtos independentes estão sendo lançados ao longo do processo, então a gente lançou a coleção beta em dezembro e agora em julho a gente vai lançar a coleção 1, né? Que aí já vai ter todo o processo de validação, a gente vai ter uma compreensão melhor de como está o nosso dado, onde é que a gente está errando, onde é que a gente está citando, para também dar isso para os usuários, né? Então, por isso que até a gente ficou no início, não, a gente ainda está vendo, por exemplo, o dado beta, né? O dado beta, ele ainda falha em capturar, por exemplo, incêndios florestais na Amazônia, ele pega um pouco mais, mas ele ainda está falhando e a gente está trabalhando para corrigir isso na coleção 1, né? Então, mas, acho, como é uma plataforma que tem uma forma de mostrar diferente do mapa biomas, né? acredito que a gente vai conseguir mostrar esses dados mensais com uma frequência maior, né? Como que eu digo, uma frequência, não, uma distância menor da realidade, né? Então, a gente, talvez com um mês de atraso ou alguma coisa assim, né? Mas isso, mas em julho nós vamos lançar a coleção até 2020, né? E a partir daí a gente vai trabalhar para até o fim do ano lançar a coleção mensal e aí, a partir daí, trabalhar na coleção mensal. Ok, mas eu acho que é isso aí que é o objetivo mesmo do acordo de cooperação técnica, né? Essa troca de experiências, a gente vai testando aqui, olha, precisa melhorar em tal aspecto, não, realmente isso aqui bateu porque não é só de cicatriz, né? Que a gente, a gente consegue observar os desligamentos, a gente tem os dados do CIP, a gente tem os focos de calor, a gente tem o NDVI, a gente tem as imagens de sentinel, então acho que é um conjunto de informações e justamente para nos resguardar, né? Não ficar tão dependente de um produto só é que a gente está trabalhando aí para finalizar esse ACT. Obrigada, agora eu abro para perguntas. Disseu. Boa tarde. Tenho algumas dúvidas aí, não sei se o Mapa Biomas trabalhou nisso, eu já tive a oportunidade de usar o Mapa Biomas, muito boa ferramenta para seguir o histórico de queimadas, mas assim, uma dúvida que eu tenho, por exemplo, que eu notei, por exemplo, o ramal nosso que atende o norte do Mato Grosso, como tem muita lavoura, soja, mira, dificilmente tem queimada, certo? A não ser que seja criminosa. Aí na Amazônia, eu fico meio assim, tentando entender como é que queima, porque lá tem, sei lá, só três meses de período seco. aí a única coisa que eu consigo imaginar que provoca queimada por lá seria as pastagens, se for o caso. Então, essas queimadas, quando elas são recorrentes duas vezes a cada 20 anos, devem ser em áreas abertas, não é? Não em áreas de floresta. Esses dados, assim, vocês já chegaram a dar uma trabalhada estatística nisso? Então, muito boa a colocação. A gente está fazendo essas análises agora, mas, assim, só para te dizer que eu fiz minha tese de doutorado exatamente nisso, numa região, na região que pegou, assim, Paragominas, o sul do Pará e o norte do Mato Grosso. E eu investiguei, tipo, 24 anos de cicatrizes de incêndio, né, para essas regiões. E, de fato, várias áreas de floresta queimaram, né, queimaram ao longo desse período, ou seja, em 24 anos a gente teve áreas que queimaram duas, três vezes de floresta em pé, né, isso significa que ou a floresta ela está muito degradada, ou seja, assim, teve uma exploração madeireira forte, né, e logo em seguida o fogo que foi, que começou na pastagem invadiu essa área, né, então é possível acontecer e o que a gente tem visto é que cada vez mais a borda das florestas nessas regiões tem sido acometida pelo fogo que escapa das pastagens, né, da queimada, da queima de pastagens, etc. E, além disso, também tem o fogo do desmatamento, né, que é o fogo que, enfim, quando as pessoas vão plantar alguma coisa, pasto, enfim, uma área agrícola, eles têm que substituir a floresta por outra coisa, então toda aquela biomassa, ela, a forma mais fácil de transformar ela em alguma coisa é queimando, né, então, então essas são as fontes principais do fogo, e aí se a floresta não está protegida do lado, o fogo entra na floresta e ele, e o que a gente está vendo é que isso está mais frequente até porque a gente está tendo também secas mais severas, né. Não sei se eu respondi ou se vai confundir, mas a gente está... É assim, nas áreas que estão o desmatamento, lógico, né, o pessoal tem que queimar as liras lá e isso realmente, mas isso não ocorreria novamente, vamos por duas vezes em 20 anos, aí é isso que eu fiquei meio assim, na dúvida, né, porque que está recorrente. Mas só para te dar um outro dado que é importante, assim, quando a gente fala de fogo, o dado de fogo, ele serve para a gente para muitas coisas, né, entre elas, por exemplo, investigar ou dar umas dicas de como está sendo o manejo do uso da terra. Por exemplo, uma pastagem muito bem cuidada, né, com manejo de rotação dos piques, ladas, né, dos piquetes, etc., ela, essa pastagem, com certeza, ela não vai precisar ser queimada a cada três anos, como normalmente é feita. Então, se a gente tem incentivos para investir, né, num melhor manejo, por exemplo, né, de áreas de pastagem, que são basicamente grande parte da área aberta da Amazônia é pastagem, né, então, se a gente tem um incentivo para isso, vai ter menos fogo, porque as pessoas vão usar menos fogo para limpar, né, a pastagem. Então, tendo menos fogo para limpar a pastagem, diminui o risco de acidentes, ou seja, diminui o risco desse fogo ele se espalhar, ele ir para outras áreas, ele entrar na floresta, ele ir para as áreas, para as linhas de transmissão, então, é tudo interligado, né, entendi, entendi, tipo assim, pouco boi, muito pasto, aí muita massa para queimar, né? É, não, aí tem que fazer um manejo, né, tem que fazer um manejo desse pasto, assim, um manejo que eu digo, assim, tem técnicas de manejo que demonstram, né, que se você faz uma rotação adequada, é, não tem sobrepastejo, e aí, é, não tem problema de crescer muita erva daninha, e aí você não precisa usar fogo, eu queria, só para não entrar, muito obrigado. Mais alguma pergunta? pergunta? Ok, Anne, muito obrigada, agradeço mais uma vez, vamos começar aí, essa parceria, na verdade, vocês já passaram, né, todos os dados para a NEO, então, agradeço mais uma vez. Obrigada você, Érica, e fique, qualquer coisa, pode falar com a gente, a gente está no processo de melhoria desse produto, e os parceiros têm ajudado bastante a gente nesse processo. Obrigada. Obrigada a você. Convidamos agora o senhor José Guilherme Martins dos Santos para apresentação, análise da climatologia de precipitação 2021, para avaliação dos períodos de limpeza das linhas monitoradas pelo sistema GGT. Guilherme é bacharel em meteorologia pela Universidade Federal do Pará, mestre em meteorologia pela Universidade Federal de Pelotas, e doutor em ciências do sistema terrestre pelo INPE. Atua na área de geossciências com ênfase em metrologia, modelagem da atmosfera, climatologia, modelagem numérica ambiental e interação biosfera-atmosfera. Atualmente realiza pesquisa e desenvolvimento no programa de monitoramento de queimadas do INPE, no contexto do modelo de risco de fogo para a América do Sul, como também no desenvolvimento do produto de severidade. Arica, está me ouvindo? Estou te ouvindo, mas você tem que compartilhar a tela. Estão vendo a tela aí? Sim, já apareceu. Então, boa tarde a todos. Agradeço o convite em participar do quarto seminário do sistema GGT. Então, a Erika já fez a apresentação e apresentou também o que eu vou mostrar. Bem, a apresentação, ela consiste de quatro principais tópicos. Falarei sobre a precipitação no Brasil, sua variabilidade de espaço-temporal. Posteriormente, o índice HATS, que é o índice utilizado para identificar o início e fim das estações seca e chuvosa. E, a partir desse contexto, mais numa condição de tempo presente, o que nós esperamos para o futuro próximo? O futuro próximo seria ainda este ano, a partir da previsão climática do CPTEC. E, por fim, as considerações finais. Bem, o objetivo dessa apresentação consiste em utilizar um índice para fazer o quê? Para identificarmos o mês ou os meses de início e fim das estações seca e chuvosa, porque, uma vez criado um calendário, é possível, por exemplo, identificar, dependendo da região, qual o melhor período para realizar a limpeza ao longo das linhas de transmissão. Bem, inicialmente, falando sobre a precipitação, nós temos aqui a condição média do período 2001 a 2020 da precipitação mensal em milímetros por mês. O que está em branco são as linhas de transmissão. Então, o que nós observamos? Esses 12 mapas, nós temos uma variabilidade espacial bem marcada da precipitação no Brasil, onde nós temos períodos mais chuvosos e, a partir de maio até mais ou menos setembro, uma condição mais seca. e é aí que está o grande problema. Uma vez que se conhece o período mais seco, é possível, por exemplo, realizar meios de, por exemplo, minimizar a questão de chuvas e a limpeza ao longo da linha de transmissão. Bem, e como é que é essa distribuição para cada uma das áreas? Essas são as regiões que eu vou apresentar aqui, que são as linhas de transmissão, a área 1, a área 2, 3, 4 e 5 e, na figura daqui da esquerda, é o regime de precipitação dessas cinco áreas. Então, a gente nota que o trimestre mais seco, o trimestre mais crítico, vamos assim dizer, ele compreende os meses de junho a agosto, sendo que os meses mais chuvosos eles estão nas suas extremidades, variando de novembro até mais ou menos abril, dependendo da área de interesse. Então, uma vez conhecida a sua variabilidade da chuva, no que diz respeito variabilidade espacial e tanto temporal, a gente faz uso do índice HATS, que ele é um índice em que você, em que ele disponibiliza informações globais sobre as características das estações secas e chuvosas para cada ano. Então, há necessidade apenas de precipitação diária para calcular esse índice. Atualmente, ele é um produto apenas acadêmico, ainda não foi colocado em operação, mas estamos abertos a qualquer tipo de parceria para desenvolvermos este produto. E, para essa apresentação, eu fiz um estudo climatológico, um estudo de longo período, utilizando dados de aproximadamente 40 anos de dados. E essas são as regiões que nós vamos apresentar aqui. Bem, como foi feita essa análise? Esse índice, ele disponibiliza duas informações, uma sobre o início da estação chuvosa e a outra sobre o fim da estação chuvosa. Então, nós temos duas informações. Então, aqui eu peguei um ano em particular, 1980, para cada uma das áreas, eu tenho a máscara, certo? No caso aqui, peguei a área A1, apliquei a máscara para os dois conjuntos de dados e aqui eu tenho o meu resultado. Uma vez feito isso, eu apliquei algumas estatísticas de cálculo de porcentagem, média, soma, para gerar esse quadro. Esse quadro, para as cinco regiões, o que está em azul representa o início e fim da estação chuvosa e o que está em vermelho é o início e fim da estação seca. Bem, esses números aqui representam o comprimento de cada uma das estações. Então, no caso da área A1, a estação chuvosa, ela começa em média em dezembro e vai até março do ano seguinte. E a sua estação seca, ela começa em abril e vai até novembro. Bem, só para ficar claro, como esse quadro ele é uma representação média, então, não é que a estação chuvosa da área A1 terminou em março e a estação seca começou em abril. Pelo contrário, o que ocorre são os meses de transição da estação chuvosa e como nós vimos anteriormente, os trimestres mais secos são aqueles que correspondem aos meses de junho, julho e agosto, tá? Porque nós temos a estação de transição, então, não é que está chovendo e de repente parou e secou, não. Existe essa transição para essa estação da estação chuvosa para a estação mais seca e o que é mais interessante é que em agosto e setembro, praticamente em todas as áreas que nós estamos visualizando aqui nessa figura, coincide com o ápice das queimadas no Brasil, que temos aí dois meses bem críticos, que é o mês de agosto e setembro, agosto representa, corresponde a 18% dos focos de queimadas e setembro corresponde, representa mais ou menos 23% em média dos focos de queimadas. Esses dois meses juntos, sozinhos, representam 41% dessas ocorrências. Então, uma vez conhecida esse, uma vez montado esse calendário, é possível criar uma ação no sentido de qual é o melhor período, dependendo da minha linha de transmissão que eu devo fazer um manejo, ou seja, o melhor momento para criar os aceiros, para diminuir a carga de combustível, a vegetação morta que está ali, uma vez feito isso, você diminui a probabilidade de ter uma queimada, uma queimada muito intensa nas proximidades da linha de transmissão. Então, esse aqui foi uma percepção mais do que está acontecendo, uma percepção do clima presente, do que está acontecendo agora. E, no que diz respeito quanto ao futuro muito próximo, esse futuro muito próximo, eu me refiro aos próximos meses deste ano. Então, eu apresento aqui a previsão climática do CPTEC para o trimestre abril, maio e junho. esse mapa, ele foi criado em março e tem essa validade. Foi criada a parte dos esforços entre a FUNSEMI, o INEMET e o INPE. Bem, o que esse mapa mostra? Os tons amarelos, alaranjados e vermelhos indicam maior probabilidade de seca. Por outro lado, os tons azuis indicam maior probabilidade de chuva. E, nesse contexto, para os próximos meses, o que nós temos? Na maior parte do Brasil central, nós temos uma condição mais seca, porém, a tensão maior deve ser dada aqui no norte do Mato Grosso, Rondônia e no Nordeste. No caso do Nordeste, as chuvas, elas estão concentradas mais ao norte por questões de sistemas meteorológicos e isso impacta de forma considerável. Então, como nós já estamos vindo de uma condição mais seca desde o ano passado, tivemos uma estação chuvosa abaixo da média, então, consequentemente, agora que nós estamos indo para a estação de transição e seguindo para a estação seca, a tendência é que nós tenhamos um ambiente atmosférico muito similar ao que ocorreu no ano passado, por exemplo, quando teve lá aquelas questões das queimadas no Pantanal. E, como considerações finais, essas condições áridas que nós estamos observando desde o ano passado, elas se perpetuará e isso contribuirá de forma considerável para uma temporada de queimadas mais intensa. Obrigado. Obrigada, Guilherme. Agradeço aí a apresentação, extremamente importante aí para o nosso monitoramento das linhas do GGT. Esse trabalho já foi apresentado no seminário do ano passado, por isso que eu pedi que você repetisse, porque realmente é bastante importante. E aí, eu gostaria também aproveitar para fazer alguns esclarecimentos e depois eu faço pergunta para o Guilherme. Uma dúvida que foi bem recorrente ano passado é que se as empresas eram obrigadas a seguir esse calendário aí sugerido pela SFE. Né? Já, esse calendário ele já foi objeto de alguns ofícios circulares, o último é o 10 de 2020, e esclarecendo, não, as empresas elas só têm total liberdade, né, para fazer toda a limpeza e a inspeção fora daquele período sugerido, só que como é um dado científico aí com 10 anos de estudo, bastante consolidado, não precisa nem ser da área de gel para saber, só basta ver a televisão, tanto que as queimadas ocorrem aí no período citado pelo Guilherme, as empresas serão responsabilizadas caso ocorra desligamento, já serão, se ocorrer o desligamento, né, já parte, a gente já parte por uma investigação mais profunda, mas se ocorrer, se a gente cruzar os dados, né, que a empresa passou do período sugerido de limpeza, a responsabilidade poderá aumentar ainda mais. Guilherme, agora minha pergunta, tendo em vista que a partir da implantação da BDIT, a gente vai aumentar a nossa área de abrangência aí do sistema GGT para outras linhas, a gente gostaria de saber se vai ser feito um estudo climatológico também para essas outras linhas, se vai ser bem diferente, eu gostaria que você explicasse um pouquinho isso. Tá bom, Érica, seria, no caso, a inserção de novas linhas de transmissão, certo? Isso, e provavelmente outros biomas, tá? Eu, como leiga, sei que há uma diferença aí entre os biomas, eu gostaria de saber como é que, se vocês vão utilizar o mesmo modelo, se o modelo varia, né, de um bioma para o outro. Tá, como eu falei na apresentação, esse produto, ele é um produto ainda acadêmico, ele ainda não está amadurecido o suficiente para se tornar um produto operacional. O único dado de entrada que ele necessita é um dado de precipitação diária. Então, assim, nós estamos trabalhando para atualizarmos essa base diária de precipitação de forma a termos informações muito mais detalhadas. e no que diz respeito à inclusão de outras regiões, sim, é possível, uma vez que nós já temos a, vamos assim dizer, está tudo pronto, o que precisamos fazer é incluir novas regiões, certo? Talvez, por exemplo, desmebrar algumas linhas, por quê? O que que acontece? A linha 2, ela praticamente, ela cruza ali todo o, eu esqueci aqui a figura, mas a linha 2, ela cruza ali, acho que é Minas, corta ali, vai até ali o sul do Pará, se não me falhar a memória, eu não lembro do nome dessa linha, então, você acaba pegando ali regimes distintos de precipitação, então, talvez, nesse sentido, no caso, seccionar essa linha e fazer um estudo, por exemplo, para a parte norte e para a parte sul, então, assim, vocês viram que eu peguei praticamente toda a extensão da linha, coloquei todo mundo ali, como se fosse algo, como se fosse a característica única daquelas regiões, mas como elas são distintas, então, talvez, nesse sentido, quebrar ali apenas a análise e refazer esses dados, mas, assim, é possível sim, Erika, uma vez que esse dado, ele é um dado global, eu posso fazer esse recorte para qualquer região. Ah, isso vai ser muito importante, justamente por conta da implantação da BDIT, né, e aí a gente vai aumentar a nossa área de abrangência e aí provavelmente a gente vai ter essa diferença. Obrigada, vou abrir para perguntas do Dirceu. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde. Então, quando você trabalha com o clima, é complicado, né, porque, por exemplo, a zona de convergência do Atlântico Sul, de repente, vai um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, ocorre um bloqueio climático, que nem ocorreu no Pantanal, uma anomalia que provocou queimada aí por fora do comum, né, que não sei se esse bloqueio climático vai ocorrer novamente, aí a minha dúvida é a seguinte, você está trabalhando com uma base histórica, né, e como é que você atualiza, sei lá, em função, dar um peso maior, por exemplo, para, sei lá, os três últimos anos, no seu modelo, para que você, é uma sugestão, período seco, mais ou menos nessa época, mas de repente, nos três últimos anos, ele deu uma deslocadinha, como é que você dá um peso maior nesse modelo aí para essa situação, porque o clima está mutando, né? Certo, com relação ao seu questionamento aí da zona de convergência, eu até mencionei aqui na apresentação que ela está um pouco mais ao norte e isso acaba deslocando as chuvas mais para o norte do nordeste, então isso contribui de forma significativa para a qualidade das chuvas ali no nordeste do Brasil. Com relação agora à sua pergunta da atualização da base de dados, esse modelo, ele é feito ano a ano, tá? A forma como eu apresentei aqui, eu procurei agregar todas as informações do período que eu analisei, mas essa análise, ela pode ser feita, então eu tenho, por exemplo, naquele quadro que eu mostrei, eu apresentei ali as condições médias, mas ao fazer uma análise mais centrada, por exemplo, em 2019, 2020 ou 2021, eu posso comparar o comprimento dessa estação chuvosa ou estação seca com a minha média e para saber se esse período chuvoso ou período seco ele está se estendendo mais ou está reduzindo. Entendido. Ok. Aí você dá um novo redirecionamento no que seriam os períodos secos para ser atualizado via NEL, sei lá, em algum relatório. Exatamente. E Silvão? Boa tarde, Guilherme. A minha pergunta é no sentido de que, sendo o Brasil um país assim, com dimensões continentais e tendo características climáticas e de vegetação, né, diferentes em cada região em que as linhas de transmissão estão implantadas, se teria, no seu modo de ver, algum tipo de ganho decorrente da realização das atividades de limpeza e conservação das faixas de segurança em períodos deslocados de acordo com a sazonalidade do clima nas diversas regiões do país. Desculpa, eu não entendi a sua pergunta. Ok, vou repetir. Se, assim, é um pleito que a gente tem das transmissoras de realizarem as atividades de supressão em períodos diferentes do ano. Ok. Dependendo da região onde a linha está localizada. a minha pergunta é assim, com base nos estudos e nas simulações que vocês já fizeram, se é vislumbrado algum tipo de ganho em se fazer essa atividade de supressão em períodos diferentes nas diferentes regiões do país. Sim, sim, é possível. Você está vendo aqui a minha tela? Sim, estou. Então, isso aqui é só um comportamento médio, que foi a pergunta do, eu esqueci o nome dele, o que fiz a pergunta anterior a sua. Isso aqui é o comportamento médio, tá, do período de 40 anos de dados. Em 2020, como é que esse comportamento da, por exemplo, para a área A1, que é essa área aqui, como é que é o comportamento, como foi o comportamento da chuva, da estação seca e da estação chuvosa? Isso aqui pode dançar para lá e para cá, para a esquerda ou para a direita, entendeu? Então, a gente, isso pode ser feito uma readequação desse calendário, porque, foi o que eu disse, a gente acaba misturando regimes de chuva muito distintos, por exemplo, no norte do nordeste é um tipo de chuva, no leste do nordeste é outro tipo de chuva e no sul do nordeste também, é outro período de chuva. Então, aqui eu acabei colocando todo mundo como, que eu chamei de área A1, certo? Mas, por isso que eu falei para a Érica, talvez seja interessante começar a desmembrar essas linhas e fazer um estudo mais específico para elas, mas é possível sim fazer esse deslocamento para a esquerda ou para a direita. Ok, muito obrigado, Guilherme. De nada. Lucas. Boa tarde, aqui é Lucas, eu sou da Bela Monstra Transmissora de Energia. Primeiramente, Guilherme, parabenizar a tua apresentação aí, um trabalho bastante interessante, a gente até consegue identificar algumas coisas que nossas equipes, por exemplo, de linha de transmissão sabem de conhecimento na prática e práticas de manutenção de linha que a gente tem, e a gente vê algo muito similar ao que a gente tem de conhecimento prático. Outra coisa, na verdade, a minha não é nenhuma pergunta, é só complementar uma informação que você colocou aí, essa linha que está representada na área 2 é a nossa linha de corrente contínua Xingu Estreito, que é um dos bipolos de corrente contínua que vem lá da usina de Belo Monte, é exatamente esse trecho lá de Xingu no Pará até Estreito ali na divisa de Minas com São Paulo. Só para complementar aí que você tinha comentado, mas é exatamente a nossa linha. Tá, por isso que eu reforço aqui, por exemplo, esse gráfico aqui, cada uma dessas curvas representa a chuva de cada uma dessas áreas, então, o norte, ele tem um regime de chuva completamente diferente do centro-oeste e pega um pouquinho aqui do sudeste, então, por isso que eu acho que seria interessante, por exemplo, fazer um corte aqui, analisar daqui para cima e daqui para baixo para a gente poder adequar esse calendário aqui. Mais alguma pergunta? bom, então, eu acho, Guilherme, que como encaminhamento a gente já tem aí uma demanda boa, né, de quebrar essas linhas aí e já começar a fazer esse estudo aí seccionado. Perfeito, estamos às ordens. Muito obrigado, eu sei que eu posso contar com o INPE sempre. Gente, eu gostaria agora de passar a palavra para o Alex Góes, ele vai dar um esclarecimento a respeito das demandas. Alex? Oi, pessoal, boa tarde, é só para reforçar um aviso que eu dei ontem no final, já na apresentação do Fabiano, e aí conversando com a Érica, eu achei melhor reforçar agora, porque pode ser que tenham pessoas que tenham saído antes. As dúvidas que chegarem do GGT, elas vão ser centralizadas naquele meio lá do GGT, que foi passado nas apresentações de ontem. Mas, para facilitar as respostas e as respostas serem tanto céleres quanto corretas possíveis, eu peço que vocês coloquem no assunto, se for proposta de melhoria, identifiquem lá no assunto, proposta de melhoria, que aí nós vamos analisar de uma forma mais adequada. e se for dúvida técnica, coloca no assunto lá, dúvida técnica, porque a gente vai dar prioridade para essas, porque são dúvidas que estão impactando no uso do sistema nesse novo formato que vai estar sendo disponibilizado a partir de amanhã. Então, os agentes que vão mandar esses e-mails com essas dúvidas ou com essas propostas de melhoria, por favor, façam essa distinção no assunto do e-mail, proposta de melhoria e dúvida técnica. Ok? É isso, Érica, obrigado. Obrigada, Alex. Convidamos agora o senhor Felipe Gabriel Guimarães de Souza para a apresentação Aplicação do Georreferenciamento nas Atividades de Regulação de Serviço de Transmissão. Felipe é formado em Engenharia Elétrica pela UNB, trabalhou na Petrobras como Engenheiro de Equipamentos nos anos de 2010 e 11 no Rio de Janeiro, na Bahia, e fez especialização em Engenharia de Equipamentos Elétricos voltados para a indústria do Petróleo e Gás. No ano de 2012, passou a fazer parte do Corpo Técnico da Caixa Econômica Federal como Engenheiro Eletricista, sendo cedido ao Ministério da Fazenda em 2013, onde permaneceu até ingressar na ANEL em 2014. Na agência, foi lotado inicialmente na SFR, realizando fiscalizações do Serviço Público de Transmissão até 2018, migrando para a Superintendência de Regulação do Serviço da Transmissão, SRT, onde está até o momento. Obrigado pela introdução, Érica. Espero que todos estejam bem me escutando e vendo a apresentação. Se tiverem algum problema no corte da fala, sugiro que vocês entrem em contato, porque minha rede hoje parece que não está muito boa. Mas, primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, seu, Érica, e também da SFR. Agradecer a temporada que eu passei na fiscalização. Ela foi a minha porta de entrada na agência e também no setor elétrico. foi importante para construir uma visão do segmento de transmissão e também foi uma escola onde a gente aprende muito rápido. A curva de aprendizado é bem elevada na fiscalização e muito é da contribuição dos agentes nesse aprendizado. Então, eu gostaria de agradecer também a muitos dos que estão na plateia que me ajudaram a ter esse conhecimento. Então, esse seminário é muito importante para o diálogo com os agentes e o convite feito por você para a SRT foi para trazer um caso concreto, mas na realidade a gente vai usar a apresentação de maneira mais abrangente. A gente está visando aqui convidar a sociedade para contribuir e agregar nos conhecimentos. O processo de regulação é um processo incerto, a gente começa ele e não sabe como é que ele vai terminar, mas a gente está usando, já tem algum tempo, algumas ferramentas como análise de impacto regulatório e análise de resultado regulatório para poder tomar decisões. E esse é o momento adequado para as empresas, a sociedade, colocar os pontos de vista e a gente construir uma solução. A gente questionar a regra ou pedir o seu afastamento, isso demanda mais recursos ao longo do tempo e então a gente está buscando aqui concentrar esforços e isso está em linha com o relatório da OCDE que o diretor-geral citou ontem. Uma das recomendações desse relatório é promover o maior engajamento com os stakeholders no processo decisório. Então, essa apresentação aqui também tem o intuito de chamar a sociedade para contribuir nos nossos processos. Então, passando aqui para a estrutura da apresentação, eu dei uma olhadazinha na emenda do seminário e eu fiquei até lisonjeado com o tempo que vocês reservaram para a gente na apresentação tendo vista a extensa pauta do seminário. nos próximos minutinhos a gente vai estar falando um pouco sobre a evolução regulatória. A gente vai tentar trazer um histórico que eu acho que é sempre importante ter em mente essa história a gente não perder o que foi feito no passado. Vou passar brevemente aqui pelos pontos dois, três e quatro e aí já chamo a atenção para o disclaimer ali embaixo. Não é o nosso intuito da apresentação focar no caso a caso. a gente está tentando trabalhar mais numa visão de futuro então a ideia aqui é a gente tentar trazer a sociedade para contribuir. Então a gente vai tentar passar bem rápido pelos pontos dois, três e quatro que são um caso concreto que a SFA ajudou a gente a ter mais segurança numa tomada de decisão. O três e o quatro é a tentativa de uso que a gente fez do georeferenciamento e algumas possibilidades que a gente entende pode ser realizadas. Vamos falar um pouco da regulação baseada em evidências que é um comando legal a gente vai trazer aqui algumas leis e decretos que exigem que a agência tome decisões baseadas em dados eu acho que isso é algo que está sendo implementado por diversos segmentos a gente está deixando de tomar decisões com base em teorias e passando a tomar decisões com base em evidências em dados. Então o dado ele é muito importante para a agência então a gente vai tentar passar um pouco pela questão da simetria e eu acho que isso tem que ser reduzido pela gente agência pelos agentes a gente tem que estar falando a mesma língua e por fim a gente quer trazer alguns pontos da agenda regulatória não que outros não sejam importantes mas a gente pincelou alguns assuntos que entendemos ter relação com o público alvo aqui para a gente poder discutir ainda nesse ano ou no ano que vem falando um pouco da evolução regulatória aqui a gente tem uma linha do tempo de mais ou menos 15 anos mas começando da audiência pública 43 ela trouxe disposições relativas à qualidade do serviço público de transmissão das instalações que compõem a rede básica mas esse processo ele é um processo de que data do ano de 2002 então assim teve que ter uma maturidade para poder colocar em discussão com a sociedade esse tema e em 2007 a gente fez uma nota técnica com a análise das contribuições e foi publicada a resolução normativa 270 que trouxe as condições para a qualidade do serviço de transmissão aqui o que eu cito com relação ao tema do seminário é que os desligamentos no caso assim a isenção do desconto dos desligamentos decorrentes a queimadas eles vinculavam a desligamento em FT linha de transmissão aqui a gente tem o conceito da vegetação ela está em áreas sem autorização para desmatamento então a regulação ela vinculava que a vegetação teria que ser pertencente a uma área de preservação permanente ou a área onde o desmatamento não foi autorizado por órgãos ambientais e aí o agente poderia requerer do ONS a isenção acompanhar de um relatório técnico mostrando que a empresa adotou todas as ações preventivas e corretivas necessárias em 2011 o MMA publicou uma portaria onde possibilitou as concessionárias solicitar a supressão de qualquer área sujeita a queimada ao incêndio florestal então isso foi incorporado como conceito na agência e aí iniciou-se a discussão que o concessionário poderia pedir fazer uma gestão junto ao órgão ambiental e aí também mudou-se propôs-se um conceito de aplicação do desconto da parcela variável pelo risco de desligamento e também nessa discussão a gente colocou o ONS como um identificador de áreas de risco onde ele passaria a divulgar mensalmente quais seriam essas áreas em 2015 a gente regulou alguns requisitos mínimos de manutenção e o monitoramento da manutenção onde tem atividades voltadas para a linha de transmissão de inspeção de linha de transmissão em 2016 a gente avaliou as contribuições dessa audiência pública 27 e emitimos a resolução 729 e aí a mudança de conceito em relação a 270 foi que passou-se a indisponibilidade pelo risco e aí isso foi um ponto que teve bastante discussão mas a agência os agentes queriam deixar de fora essa questão do risco mas a agência naquela ocasião ela pautou que isso não se mostraria razoável uma vez que os usuários eles estavam pagando por uma capacidade que não estava sendo disponibilizada e ainda um aumento de custo da operação do sistema então foi deixado claro nessa alteração a responsabilidade objetiva das empresas pela manutenção da faixa e aqui diferente do proposto onde o INS é que deveria identificar as áreas de risco foi colocado que ele não teria essa atribuição então passou-se as transmissoras a identificar as regiões com maior risco e aí ter a necessidade de enviar algumas informações anualmente do que seria planejado e executado a fim de garantir a disponibilidade plena em 2017 a gente teve a alteração da resolução 729 em alguns pontos que foi a resolução 782 o objetivo aqui não é entrar ser exaustivo em todas as alterações mas não teve nenhum ponto relacionado ao tema que a gente está tratando aqui mas eu deixo todas essas documentações aqui acho que esse slide vai ficar disponível depois para vocês poderem consultar estudar e conhecer as opiniões tanto dos agentes quanto a avaliação técnica da NEO à época em 2017 para 2018 como já foi falado aqui na data de ontem a gente teve a implantação do GGT após algumas atividades e estudos pontuais anteriores em 2019 houve a regulamentação do GGT isso também já foi abordado ontem pelo Eduardo também pela Érica a gente inseriu algumas atividades regulatórias em 2020 aqui só para vocês terem conhecimento também a gente fez uma análise de resultado uma avaliação de resultado regulatório da qualidade da prestação do serviço de transmissão então é um documento que também é interessante conhecer ainda em 2020 e no de encontro com o mapa estratégico da agência de simplificar os processos consolidar a regulação a gente fez um projeto onde a gente colocou todas as regras da prestação do serviço no módulo das regras de transmissão então com isso a gente espera auxiliar a leitura e compreensão dos dispositivos regulatórios e simplificar o cumprimento da regulação e aí numa visão de futuro 2021 2022 tem a agenda regulatória que a gente vai apresentar mais na frente alguns pontos mas tem vários processos aí onde a gente vai poder discutir opinar e a gente conta com a participação de todos passando pelo caso concreto que foi objeto do convite aqui a ideia não é focar nele mas é interessante a gente conhecer foi um desligamento de uma linha de 500 KV no quarto trimestre de 2016 onde o INS aplicou o desconto de uma parcela variável por indisponibilidade e o agente entendendo que isso não era adequado trouxe o recurso anel e aí a gente analisou basicamente ele trouxe diversas documentações e aí eu chamo atenção aqui pela especificidade dessa linha ela tem uma faixa de servidão diferente de uma linha que está ao lado então ela tem licenças ambientais diferentes e isso foi algo que a gente avaliou também no caso concreto então para analisar o caso a gente perguntou tá mas tem toda aquela documentação mostrada pela gente o INS não entendeu adequada a isenção o desconto aplicar a isenção desse desconto teve o desconto mas e se a gente estivesse no período do GGT essa era uma linha monitorada pela fiscalização então algumas informações adicionais que o INS não tinha para avaliar o caso concreto e aí todos os casos que eu coloquei lá no começo cada caso é um caso então cada caso está dentro de um contexto essa linha em 2017 ela passou lá pela SFE pela análise de desligamentos forçados e culminou aí num plano de melhorias e providências no ano de 2018 esse plano foi acompanhado pela fiscalização e uma das ações era a gestão junto ao IBAMA para ampliação da autorização de supressão vegetal também em 2020 esse plano ele foi considerado atendido nesse ponto da gestão junto ao IBAMA ou seja a fiscalização entendeu que a empresa fez tudo que estava a seu alcance para poder conseguir a alteração dessa autorização em que pese ela não ter sido alterada a SFE entendeu atendido o plano nesse ponto em 2018 ela também fez um estudo de casos comparando com aquela linha ao lado com faixas distintas e aí como o ativo ele integra o GGT a gente pensou de fazer uma demanda se a gente tinha um histórico e aí com a colaboração da Erika a gente abriu uma demanda com o INPE para usar o histórico das imagens satélites e fazer uma análise do caso concreto indo lá para a questão da regulação baseada em evidências a gente teve uma assimetria de informação nesse caso o estudo do INPE ele verificou que o ponto informado pelo sistema do INES ou seja o CIPER ele era divergente com o ponto que estava sendo apontado pela empresa da queimada então é algo que no início causou um certo desconforto para a gente mas como conclusão do trabalho do INPE ele conseguiu identificar tanto o fogo ativo foco de calor a cicatriz de queimada o histórico do NDVI ele conseguiu identificar que foi feita uma limpeza antes da ocorrência então com todo esse plano de fundo em 2020 a gente teve a segurança de aplicação do parágrafo 4º e 5º do artigo 6º da resolução 729 e a gente recontabilizou de modo a não haver o desconto da PVI nesse caso concreto algumas tentativas de uso a gente teve durante a greve dos caminhoneiros um desligamento de uma linha de transmissão onde a empresa atribui a um tiro em isolador a gente avaliou pela área técnica entendemos não ser adequado enquadrar esse caso como um caso forte de força maior mas esse processo subiu para a diretoria e ela solicitou algumas informações adicionais brincando um pouco com o caso a gente não conseguiu identificar o caboclo com a arma apontada para o isolador mas a gente conseguiu algumas informações adicionais a gente viu que a distância da linha para a rodovia é de mais ou menos um quilômetro a linha que está junto à estrada ela é de 230 KV e ela não apesar de ela ser mais baixa junto à rodovia ela não teve desligamentos do ano 17 a 19 e a linha mais ao sul que está junto com essa outra de 500 KV que foi desligada ela não ficou íntegra durante a ocorrência um outro caso foi de vento em estrutura aqui o que nos chamou atenção foi que o agente não consegue precisar o momento da queda dessa torre essa linha estava desligada então o sistema de proteção dele não estava atuando então ele atribui essa queda a um vento apesar de ser uma linha bem grande com várias estruturas apenas uma estrutura caiu a gente está analisando ainda esse caso mas a gente tentou ver se essa linha tinha ocorrido essa queda antes algum dia antes do evento apontado pelo agente a gente não conseguiu porque a imagem mais recente era de julho e a ocorrência foi em outubro mesmo assim com os dados do agente a gente vai avaliar essa ocorrência está em análise pela área técnica ainda algumas possibilidades o tema de liberação de receita de caráter sistêmico é algo que nos casos é um pouco de incômodo a restrição sistêmica era um pouquinho mais complexa de se analisar do que a pendência impeditiva de terceiro porque a gente tem uma assimetria potencializada por não ter o contraponto mas a gente entende que a condição para o agente solicitar o termo de liberação é que não existe a pendência própria da empresa pendência impeditiva própria e o empreendimento deve estar concluído o TLR ele é para possibilitar a integração da instalação então nesse caso concreto que a gente chama a atenção aqui a gente teve a emissão do termo de liberação de receita da instalação pelo ONS mas cessado a restrição a instalação ela não entrou em operação sendo necessitário há algum tempo e foi justamente isso que a gente avaliou essa extensão do termo de liberação de receita mas nos chamou a atenção de que talvez existia existe aqui tem indícios de que existe talvez uma pendência impeditiva própria então a gente encaminhou esse caso para a superintendência de fiscalização e talvez o georreferenciamento ajude a gente a esclarecer algum ponto com relação a essa obra temos também o caso de casos fortuito força maior de objetos na rede algumas empresas tentam enquadrar esse tipo de evento como casos fortuito força maior no entanto o que a gente está verificando é que a queda em si do objeto ela não causa um desligamento da linha então ela opera às vezes por um período até longo com esses objetos na rede e talvez o georreferenciamento a gente consiga visualizar até quando foi que iniciou esse tipo de situação mas no caso concreto como eu disse não é algo que a gente quer atacar aqui o que a gente quer atacar aqui é trazer a sociedade para contribuir na elaboração de revisões ou aprimoramento da norma então a gente tem aí a regulação baseada em evidências a gente tem a lei 13783 que traz a nova regulamentação das agências reguladoras a lei 13784 que fala sobre liberdade econômica e mais recente a gente tem o decreto 10411 que regulamenta a análise de impacto regulatório esse decreto ele entrou em vigência hoje então é exigido hoje da agência aferir algumas metodologias o uso de algumas metodologias para aferir a razoabilidade do impacto econômico em alguma alteração regulamentar e aí eu trago aqui aproveitando o espaço e o público que temos para trazer um estudo de doutorado do nosso colega Tito Costa que é o superintendente adjunto da SRT e ele fez esse trabalho fruto de que incêndio florestal ele era a principal causa de desligamento na época que ele começou esse estudo então o trabalho dele buscou construir um modelo para prever se uma linha de transmissão vai ou não sofrer um desligamento quando exposto a um incêndio florestal e ele conseguiu chegar a um modelo com índice de acerto superior a 73% para ocorrência de desligamento em linha de transmissão provocado por incêndios florestais ele observou que o quantitativo de foco de incêndio as variáveis climáticas e o tipo de bioma eles são as melhores variáveis para prever disponíveis para prever para ser como previsor e ficou claro que é possível projetar linhas de transmissão mais resilientes a incêndios florestais observando os resultados do modelo preditor na escolha dos melhores traçados então é um estudo que eu entendo que quem está aqui deveria conhecer até para projetar melhor as suas linhas e vendo que é possível esse estudo acadêmico ser aplicado na realidade mas um tópico que eu chamo a atenção é o tópico do estudo de qualidade da informação ele avaliou essas linhas aqui que estão nesse mapa e dos 67 eventos estudados 59 ou seja 88% foram validados em 8 casos ele não conseguiu identificar focos de incêndio e nenhum vão da linha analisada no dia reportado dos 59 eventos que ele validou apenas 22 ou seja 37% foram coincidentes com a localização de falta reportada o que ele quer dizer com isso 67% dos desligamentos declarados como provocado por incêndio florestal não havia foco de incêndio num raio de 10 km do ponto que o agente informou então ele não conseguiu ter essa coincidência então ele concluiu que para efeito de uma análise por vão de linha de transmissão a utilização de informação de localização de falta se mostrou inadequada essa conclusão para um trabalho acadêmico é até válido mas para a gente construir um regulamento a gente tem que ter qualidade das informações então isso aqui me chama a atenção para trabalhar nesse tipo de informação para construir um regulamento a gente talvez não consiga ter a conclusão esperada dos agentes a gente precisa de uma informação um pouco mais fidedigna e trabalhada falando um pouco da agenda regulatória e já partindo para o final da apresentação a gente tem alguns pontos que se interconectam a gente regula a prestação do serviço pela disponibilidade então a gente tem alguns assuntos que estão correlacionados então a gente tem a disponibilidade no caráter da confiabilidade que é uma atividade ordinária da agenda regulatória e vai ter uma tomada de subsídio no segundo semestre de 2021 a gente tem a manutenção que é a gente vai fazer uma análise de impacto análise de resultado regulatório dos requisitos mínimos de manutenção é uma atividade também ordinária da agenda regulatória e vai ter uma tomada de subsídio também no segundo semestre de 2021 vamos discutir aí as questões de intervenções que é um assunto que surge bastante que os agentes têm dificuldades em liberar as intervenções então vamos discutir programação de intervenções é uma atividade que está indicativa ou seja ela tem previsão de iniciar só em 2022 as isenções a gente vai trabalhar na revisão do regulamento de CA que atualmente é o módulo 4 das regras de transmissão o foco vai ser na qualidade de CA também é uma atividade indicativa da agência que provavelmente vai ter algum produto para 2022 aproveitando também o público aqui a gente chama convido vocês por um seminário que a gente vai fazer sobre compartilhamento de instalações de transmissão também é uma atividade da agenda regulatória que está prevista uma tomada de subsídio para o primeiro semestre de 2021 e uma consulta pública com o AIR análise de impacto regulatório no segundo semestre de 2021 e alguns tópicos que vamos trazer para discussão nesse seminário é indicação de compartilhamento no planejamento setorial obrigatoriedade de celebração de CCI definição de fronteira de compartilhamento compartilhamento com múltiplos agentes e os requisitos de compartilhamento quando envolvendo envolvidos instalações que não são da rede básica então a gente aproveita aí o alto grau de comprometimento de pessoas nesse seminário do GGT para também convidar a participar desse seminário de CCI no dia 29 do 4 na parte da tarde bem era isso que a gente tinha para apresentar espero não ter tomado muito tempo e me coloco aí à disposição dos organizadores obrigado Érica obrigado Felipe eu queria fazer alguns comentários antes de abrir para a chamada para as perguntas eu concordo plenamente com você eu acho que os agentes são essenciais na construção do conhecimento dentro da agência nos nossos sistemas o GGT ele se aproveita muito disso eu acho que você tem total razão aqui na SFA a gente aprende bastante com os agentes também é por isso que ontem eu deixei bem claro que o GGT é bem colaborativo a gente vai implementar aquilo que for possível o que não for possível a gente justifica também não é simplesmente não dá e acabou eu queria voltar a minha pergunta em relação ao trabalho da PVI eu acho que foi um trabalho assim que foi bastante proveitoso também a gente chamar as outras superintendências para participarem no nosso caso foi com a SRT mas eu abro esse convite para as outras superintendências SCT SGI enfim todas aquelas que identificarem algum alinhamento com o GGT então eu queria qual é o impacto que você visualiza no caso por exemplo para o agente lá que vocês analisaram você acha que realmente as ferramentas geospaciais elas podem suprir esse tipo de informação essa é a minha pergunta obrigado pela pergunta Érica eu acho assim que o GGT inicialmente ele foi visto talvez como um aspecto mais digamos assim enforcement da fiscalização era um olhar em cima mas na realidade ele traz alguns benefícios esse caso que é de concreto que a gente analisou eu tenho quase certeza que se ele fosse um evento durante a digamos assim a vigência do GGT esse caso sequer teria subido para uma análise da superintendência e já estaria ali então ele traz alguns benefícios a partir do momento que o agente ele consegue comprovar de forma bem evidente o que é que ocorreu essa questão da parcela variável é importante frisar que ela é um desconto pela qualidade a prestação ficou mudo aí Felipe opa alguém deve ter bloqueado aí e não sei até que ponto vocês escutaram mas no caso quando a gente tem uma decisão por parte do operador de aplicação desse desconto algo que a gente tem que ter em mente é que a gente isentar o agente desse desconto a usuária ele vai ser imputado a pagar por um serviço que estava indisponível então tem que ter uma grande responsabilidade e alguns critérios para poder fazer essa isenção e nesse caso concreto o GGT ajudou muito a gente a ter essa segurança então se algum dia a gente for questionado por que a gente fez isso por que a gente pediu para o INS retornar o que não é comum fazer a gente tem bastante segurança da decisão que tomou por conta dessa ferramenta e da linha fazer parte do trabalho da gente conseguir ter esse histórico então foi algo que beneficiou digamos assim o agente que se não existisse o GGT com certeza a gente manteria a decisão do operador você está mudo eu também estou mudo alguém deve ter bloqueado todo mundo bom eu falei que eu fiquei muito feliz de ouvir esse feedback feedbacks positivos também fazem parte é importante para a gente é isso muito obrigada vou passar agora para as perguntas dos agentes Henrique boa tarde Felipe eu quero mostrar modos operantes por exemplo da minha empresa nós temos uma indicação de saída de linha em que a gente não sabe mas pela época do mês e pelo horário a gente tem quase certeza que é queimada automaticamente disparamos o inspetor mais próximo para ir ao local nós temos um indicativo do localizador e de dois lados fazemos um ranger de dez quilômetros partindo da média tá considerando o mais perto como o mais preciso e o mais longe com uma certa probabilidade de maior erro tá até que a pessoa localize a queimada quando ele localiza a queimada a primeira coisa que ele faz é tirar uma foto na mesma posição em que foi tirado as duas fotos para o GGT antes da inspeção e pós inspeção tá depois se o fogo já tiver acabado ele tira fotos da região para a gente fazer um panorama e uma indicação do que foi a queimada tá aí nós verificamos muitas vezes que através do breve fogo a gente vai nos sites de fotos espaciais e a queimada é indicada a alguns quilômetros de distância da onde foi o foco de queimada a maioria das queimadas são queimadas de preparação então nós temos um foco de queimada muito grande devido ao fim da estação seca quando o agricultor considera que a estação seca está terminando ele começa a preparar o terreno dele para produzir e ele faz a queimada e essas pequenas queimadas adentro a nossa área aonde nós temos reservas e vem a fazer o desligamento você falou com propriedade tá em que alguns ficam bem distante do local aonde se enxerga pelo satélite era só esse adendo que eu queria colocar e a gente não sabe como como pode se melhorar isso tá ok Henrique obrigado pelo comentário estou entendendo que não é um questionamento né mas eu também faria um comentário que talvez trabalhasse né ou criasse uma outra classificação né talvez para esse evento né não sei dentro do CIP enfim o que eu quis colocar é que assim se a gente for trabalhar né em uma alteração de regulamento né a gente trabalhar com suposições prováveis fatos hoje em dia tá complicado né a gente tá sendo cobrado aí por trabalhar em cima de dados né e aí a gente toma decisão também com base em dados e aí se esses dados não refletem né o que tá acontecendo a gente não consegue tomar decisão ou toma decisão mais conservadora né que talvez não seja aquele pleito que que vocês almejassem chegar né como conclusão mas eu entendo que é algo que a gente consegue trabalhar né pensar numa numa solução eu acho assim que como o Silvan já colocou várias vezes nesse seminário o Brasil ele é enorme as dificuldades na prestação do serviço de rede são enormes também alguns agentes têm dificuldade com fogo que a gente talvez está desmistificando aí com o GGT igual a fala de São Doval de ontem que não existe o que ser feito existe descarga atmosférica existe o que ser feito talvez essa questão né de foligem poluição enfim também existe algo a ser feito pode ser que a gente consiga fazer uma gestão com os proprietários de terra que cultivam nessas áreas que passam sobre essas linhas para talvez né uma gestão com esse pessoal a gente conseguir uma técnica mais eficaz igual foi colocado pela Anny aí então assim a gente tem que pensar em possibilidades né não só acomodar e falar não a regulação precisa tratar antes de chegar nesse ponto da regulação precisa tratar eu acho que a gente tem ferramentas né gerenciais até e às vezes até de diálogo que podem resolver o problema antes da gente precisar fazer uma intervenção regulatória para poder resolver Felipe eu acho que em momento nenhum eu falei em mudar alguma coisa eu só fiz explanação sobre fatos verídicos que acontecem as nossas fotos saem com data hora e georreferenciamento então eu estou falando que o fato realmente aconteceu mas eu não consigo fazer que o satélite que eu procurei pelo menos me mostre que a queimada foi naquele local houve a queimada e você deu exemplo sobre isso logo no começo da sua explanação que aquelas duas linhas com diferença brutal entre o roço tá uma delas e é a que mais sai é a nossa tá e a gente vê que são queimadas algumas pequenas algumas são grandes aí a gente consegue a localização mas algumas são pequenas e a gente não consegue a localização quando vai procurar no prévio e fogo era só isso muito obrigado Henrique eu queria complementar a fala do Felipe antes de passar para a próxima pergunta porque eu acho que o seu questionamento ele está muito ligado ao censuramento remoto existem erros inerentes no satélite tá a gente tem erro de tanto de detecção quanto de uma resolução espacial isso é inerente todo satélite vai ter isso tá é por isso que desde o primeiro seminário do GGT eu falo que o censuramento remoto não é uma verdade absoluta a gente não fica preso às ferramentas geospaciais é por isso que a gente pede as evidências para vocês não é a SFE está nos dando mais trabalho não é justamente para favorecer os agentes porque se o satélite pegar não pegar aí você tem como mostrar não aqui está minha evidência eu fiz realmente a gestão aqui da faixa além disso você colocou a questão de pequenos incêndios não são detectados grandes incêndios tudo bem ok a gente pega realmente a resolução espacial hoje do satélite de referência do INPE que o INPE utiliza que é o Terra Aqua Modes ele é de 375 metros então realmente o pixel então um incêndio pequeno não vai ser pego mesmo tá então é por isso que eu falo que todas todas as suas argumentações aí tem fundamento mas é porque eu sempre coloco o censuramento remoto não é uma verdade absoluta ele nos orienta bastante ele nos dá bastante opções e aí eu reforço o que o Felipe colocou de o regulamento ele não pode ser só pela previsibilidade e ele sugeriu que você utilizasse outras ferramentas é também o que eu proponho aí para STN para fazer essa gestão de faixa de vocês Eric eu queria até agradecer porque atualmente eu uso o GGT para enviar para o ONS as fotos que eu envio são fotos do GGT ó aqui foi meu rosto e aqui foi aqui estava antes do rosto e aqui está depois do rosto que eu mando para um órgão da ANEL e aqui tem uma foto que eu tirei que tem localização hora e data da queimada então isso para mim esse o GGT foi um ganho de qualidade muito grande eu queria só aprender agora usar mais o esses satélites que eu estou ouvindo vocês comentarem que estão me deixando mais entusiasmado é então como bibliografia eu sugiro a própria página do INPE lá tem uma questão lá que tem um link lá que tem toda a bibliografia de satélites é imp.br barra queimadas esse é o site então eu sugiro que você procurar lá você vai poder estudar bastante sobre satélites tá vai poder se aprofundar é em relação também esse ponto que você colocou também acho muito importante por isso que eu falo que é é muito bom a gente ouvir os agentes a questão da gestão das empresas o tanto que o GGT melhorou na gestão no primeiro seminário a gente colocou isso a gente colocou isso na reunião técnica de 2017 e reforçamos no primeiro seminário que ocorreu em 2018 e era um medo muito grande das empresas e a gente falava sempre falamos o Tito Ricardo que é o superintendente adjunto da SRT colocou isso muito bem naqueles primeiros encontros ficou muito claro que a gente que o GGT veio para ajudar na gestão das empresas então acho isso um ponto super importante um depoimento da empresa então isso para mim é bastante gratificante obrigada eu vou passar agora a palavra para o Pascoal Boa tarde a todos meu comentário aqui primeiramente parabenizar o Felipe pela brilhante apresentação é muito bom ver essa sinergia entre as superintendências da ANEL buscando a prestação do serviço adequado o bem-estar do serviço prestado à sociedade parabenizo e esse meu comentário é mais no sentido de externalizar realmente uma satisfação mesmo em ver esses resultados como já foi dito desde 2017 quando esse projeto estava ainda na sua concepção quando ele foi apresentado pela primeira vez para as empresas isso gerou-se uma expectativa muito grande de que seria uma ferramenta punitiva para verificar como está sendo feito o trabalho estava sendo feito o trabalho de inspeção de limpeza de faixa e a gente observa que de fato o objetivo nunca foi esse o objetivo de punição o objetivo sempre foi de obter-se informações mais assertivas mais condizentes com a realidade e que produzissem efeitos então o efeito da melhoria do desempenho das linhas o efeito da revisão de uma aplicação de parcela variável então a gente vê a aplicabilidade do GGT confirmando o que foi previsto lá atrás a utilização dele e eu vejo que com a implementação da BDT a gente vai ter essa potencialidade expandida para toda a rede básica então é um caminho muito promissor que temos pela frente e de fato o GGT veio para ficar e essa interação com as áreas de regulação com as áreas de concessão também também vão ser muito enriquecidas com essa ferramenta então era mais para dar esse depoimento ao vivo a todos parabéns pelo trabalho Felipe Luciano Boa tarde Felipe Luciano do Onés tudo bem eu vi o teu caso que tu mostrou sobre a queda da torre sem saber que data que ela a data que ela caiu pelos satélites a precisão é de quanto em quantos dias tu consegue ter as imagens para precisar para ter noção da data que caiu aquela torre seria possível essa imagem tu conseguir para saber a data exata e até a resolução da imagem para tu saber se ela está caída ou não obrigado pela pergunta Luciano eu acho que nesse seminário a gente já teve alguns depoimentos de especialistas até maiores do que eu no assunto então assim os satélites eles rodam e percorrem faixas do globo periodicamente a gente conseguiria com uma determinada frequência usar depender do tipo de satélite aí eu poderia pedir ajuda até mais da Erika que é mais especialista nisso do que eu o que ocorre é que às vezes essas imagens estão prejudicadas por nuvens ou a qualidade do satélite que passou enfim como a gente precisava de uma qualidade um pouco maior a gente buscou o satélite que dá essa qualidade que a gente tinha disponibilidade aqui dentro da agência e aí o que a gente conseguiu foi isso o evento se eu não me engano só consultar aqui de novo ele se deu em agosto outubro e a data mais recente que a gente tinha no banco de dados de imagem era de julho então a gente não conseguiu visualizar talvez por ser uma área até mais remota e se fosse uma área urbana a gente teria uma frequência talvez até maior por ter mais uso dessas imagens no caso concreto a gente não conseguiu essa evidência mas a gente tentou poderia ser que conseguisse mas o caso ele chama um pouco a atenção por conta de outras variáveis a gente vai avaliar ele aqui com as informações que foram passadas pela empresa vamos aprofundar no caso mas era era mais uma questão se a gente conseguia uma evidência georreferenciada do da ocorrência uma vez que existe essa essa dúvida de quando de fato ocorreu mas a gente não conseguiu avançar nesse com o uso do georreferenciamento foi uma tentativa Luciano eu queria só complementar a fala do Felipe a explicação realmente eu acho também o outro ganho que o GGT trouxe foi que a transmissão como um todo começou a ter muito conhecimento geospacial então o Felipe respondeu corretamente está de parabéns Felipe e é isso mesmo ele já tinha feito uma investigação com os sistemas de imagem disponível e os satélites também tem essa limitação né então se for em período de chuva vai estar coberto por nuvem mesmo que tenha uma resolução espacial altíssima se tiver com nuvem não vai adiantar nada a não ser que seja uma imagem de radar que consegue atravessar as nuvens tá e tem essa tem essa possibilidade mas pelo menos até agora a gente não tem acesso a imagem em radar mas eu também oi? desculpa desculpa pode seguir só terminando se o Felipe sentir a necessidade ou qualquer outra superintendência ou qualquer outro caso também a gente vai tentar estudar vai tentar encontrar outras maneiras aí pra chegar e a evidência geospacial tá bom? é que escutando as palestras pessoal isso o pessoal fala que é de 3 em 3 dias ou 6 em 6 dias tem as imagens né é mas não adianta ter uma resolução temporal ótima ou seja imagem de até de 2 em 2 dias que é o caso lá do Amazônia 1 que que foi mostrado ontem e que também vai estar integrado ao sistema GGT a partir do segundo semestre depois que terminarem as fases aí do comissionamento e tal acho que 5 dias se eu não me engano não adianta se a área tiver com cobertura de nuvem então assim pra gente ter o produto tem que ser uma junção de fatores aí de tudo sabe a imagem tem que estar disponível tem imagem que tem ruído então você não consegue também extrair informação nenhuma da imagem mesmo que se passe filtros que melhorem enfim que é um pouco aquilo que o Fabiano mostrou ontem no final do dia então assim é o que eu falo imagem satélite não é uma uma verdade absoluta é mais uma ferramenta mas assim várias coisas por exemplo não substituem a ação humana então assim chegaram a me perguntar nossa então vai acabar a fiscalização em campo não não vai acabar tá então assim é um conjunto de fatores aí que o GGT ele veio pra ajudar mas não é não é ah o GGT é a solução de tudo não é nem o GGT nem qualquer outro sistema de imagem de satélite tá bom tá bom obrigado obrigado você mais alguém o Eric se me permitir só um comentário final eu gostaria só de frisar né a gente tá num momento de grande pressão tarifária né a diretoria da ANEL tem colocado isso recorrente de forma recorrente né e aí as intervenções que a gente for fazer a gente tem que avaliar elas de maneira global né a gente não pode causar desequilíbrio aí no setor ou em algum outro segmento então quando surgirem alternativas né por parte dos agentes eu solicito que se pense de maneira holística numa visão ganha-ganha pra todo mundo que tá envolvido aí na intervenção né eu acho que dessa forma a gente chega num denominador comum e bom pra todo mundo claro claro concordo plenamente eu acho que é por isso que também é importante esse alinhamento aí entre superintendências bom a pedido agora da coordenação de análise a gente vai entrar agora nas empresas né a questão da faixa de segurança então eles pediram uma dinâmica diferente a dinâmica vai ser assim todas as empresas vão apresentar e só o término das apresentações é que vai se abrir para perguntas tá bom então convidamos nesse momento o senhor Carlos Henrique de Souza Nogueira da TBE para apresentação gestão da faixa de segurança das linhas monitoradas pelo sistema GGT Carlos é engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal de Minas Gerais em 2011 de 2012 a 13 trabalhou na CEMIG onde atuou na área de projetos de expansão da transmissão de 2013 a 2015 trabalhou na implantação de linhas de transmissão dos empreendimentos da Renova Chesp e Neo Energia e em 2015 ingressou na TBE onde hoje atua na engenharia da operação e manutenção boa tarde Erika boa tarde a todos estão me ouvindo? sim está ótimo vou fazer a apresentação Boa tarde pessoal obrigado pelo convite agradeço pela oportunidade dessa apresentação sobre a TBE que é as nossas boas práticas e experiências na parte de engenharia de limpeza de faixa das nossas instalações o apresentador seria o Marivaldo mas atualmente estou tocando para ele considero essa parte de gestão da faixa uma escola a minha experiência comecei com projetos passei pela construção e agora cheguei na parte de OIM então eu peguei um pouco de cada um desses conhecimentos e uso um pouco na parte de limpeza de faixa eu vou falar um pouco de duas empresas do grupo TBE que é a EATE e a ENT que são instalações que ficam no nordeste e norte do Brasil a estrutura de tópicos da apresentação dividi em cinco tópicos uma primeira parte a parte características das linhas principais pontos um traçado macro das instalações da EATE e ENT a terceira parte estruturas e ferramentas utilizadas na parte de manutenção dessas linhas o quarto ponto é a campanha de mitigação de queimadas que a gente faz para poder diminuir as queimadas ao longo dos anos e o último tópico resultados em 2020 a EATE faz parte da entregação norte e nordeste ela ensinou em 2003 e é composta por quatro instalações de 500 KV são as instalações Tucuri Marabá C3 na Açailândia Açailândia presente em Dutra e Açailândia Imperatriz e a ENT é a delegação norte e nordeste quatro entrou em 2005 são duas instalações de 500 KV também que faz paralelismo com a EATE essa conforme as informações macro das instalações com a parte de extensão quantidade de estruturas e municípios atravessados a EATE somando essas quatro instalações ela tem 930 KV de linha e são 2.089 estruturas divididas em 29 municípios a ENT são 459 KV 1027 estruturas e divididas em 12 municípios nos estados do Maranhão e do Pará o total dessas duas instalações são 366 estruturas e um total de 1.400 KV praticamente aqui a localização de referenciar das instalações a linha de Tucuruí Marabá tem 221 KV Marabá Açailândia 237 Açailândia de Beatriz 56 e a maior Açailândia de Presidente Dutos 415 E a linha da ENT que tem a mesma configuração da linha da EATE e faz paralelismo com as mesmas A parte estruturas e ferramentas das nossas equipes nós somos formados por 12 colaboradores que fazem a parte de levantamento que são estatisticamente distribuídos ao longo da linha o serviço é feito em toda a instalação 100% dos vãos é feita a inspeção começamos a inspeção em janeiro e utilizamos ferramentas adequadas para fazer essa inspeção que é com GPS usamos também tablets com aplicativo do GGT e o aplicativo de gestão interna da TBE que é o do EQM segue abaixo eu vou botar algumas fotos da parte já de execução do roço essa aqui é uma foto já da linha já com o roço realizado lá na linha de assalante Presidente Dutra e aqui é mais uma foto do roço já executado da linha de assalante de Dutra no período de junho do ano passado aqui mais uma foto pode notar que nessa região o roço foi feito bem dentro dos padrões a gente utiliza que nem comentei equipamentos de informática que são tablets e celulares e GPS para fazer todo esse levantamento georreferenciado usamos também o 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 que faz também essa parte de referenciamento após o levantamento e devido a essas grandes tensões das instalações a gente faz uma uma um levantamento das áreas mais críticas que tem a quantidade de incidência de queimadas e de vegetação para priorizar a melhor maneira de fazer a execução do roço essa aqui é uma foto de alguns pontos mais críticos das instalações levantadas nos últimos anos são locais que tiveram queimadas mas que não necessariamente teve desligamento da instalação mas foram queimadas de grande volume essa aqui é uma maneira que a gente faz para tentar conscientizar a população é só a campanha de mitigação de queimadas é uma maneira que o grupo TBE utiliza para poder visar a conscientização acreditamos que a conscientização ambiental nesse nosso meio corporativo é muito importante porque explicando para as pessoas moradores próximos da linha a consequência dos atos de uma queimada indevida qual a consequência que isso pode causar para a população e também para as instalações então fazemos esse processo de campanha todo ano fazendo tanto com os moradores que nessas fotos indicam como também em escolas e creches da região a gente acredita muito que explicando também para as crianças ajuda a conscientizar e a mitigar a incidência de queimadas ao longo das instalações isso aqui são os resultados obtidos do GGT em 2020 são informações pegadas no site do GGT onde executa 100% da da inspeção de todos os vãos e a partir dos vãos que são inspecionados a gente faz uma seleção de quais são os vãos que tem necessidade de execução do rosto e quais que não tem são aqueles que basicamente são culturas de soja de milho que tem ao longo da região pastagens e a de APP essas aqui são fotos lá da LTE esse aqui é o resultado da da ENT também com 100% dos vãos inspecionados basicamente é isso que eu tive que apresentar para a TBE eu sei que o tempo era um pouco curto e eu fico aberto para perguntas quer dizer as perguntas não sendo o final então eu concluo a minha apresentação Erika obrigada Carlos convidamos nesse momento o senhor Amauri Saliba da Eletronorte para apresentação de gestão da faixa de segurança de linhas monitoradas pelo sistema de IGT a Amauri possui experiência de 7 anos com engenheiro residente de empreiteiras funcionário de carreira da Eletronorte desde 1985 onde exerceu o cargo de gerente departamento de projetos e construção de linhas além de gerente do departamento de engenharia de manutenção de linhas de transmissão exerceu o cargo de diretor técnico na construção operação e manutenção da linha da interligação do Cru e Manaus e o Bipolo 2 Madeira pode compartilhar a tela Amauri você está com dificuldade Amauri para abrir ok meu som está liberado está está liberado eu vou compartilhar de novo acho que já tinha compartilhado se eu tiver com problema me avisa que eu tenho a sua apresentação aqui já compartilhou ainda não mas estava aparecendo na sua tela anteriormente e agora ainda não porque o Teams da Anel ela ela absorveu o Teams da empresa e complicou por isso que estava aqui no texto vou já abrindo aqui caso você não consiga você pode abrir por favor por causa dessa confusão do aplicativo aqui entendi eu já estou com ele aberto aqui para mim está aparecendo pode pode passar aí se quiser então vocês estão enxergando está aparecendo só o quarto seminário o Teams propriamente dito isso e agora ainda não não então você pode você pode compartilhar por favor que o meu não está entrando não só um momento bom Maurício você está conversando com a gente por um por um celular e estava tentando apresentar no computador não não eu estou direto no computador só que o Teams do grupo formado pelo GGT ele apagou o meu Teams da Eletronorte então eu não estou conseguindo com o Teams do GGT acessar meus arquivos do computador que estavam nele está compartilhado? ainda não agora sim ok então boa tarde a todas e a todos quando se fala aqui de gestão de faixa que é o título da apresentação a gente entra aqui num outro mundo como o companheiro da TBE colocou e a gente está entrando aqui num ambiente de campo nas providências que nós agentes temos que tomar para que nossa faixa apareça limpa nas imagens de satélite e que a gente fique bem com o GGT e mais que isso fique bem com a nossa empresa em questão de desempenho frente às queimadas eu começo dizendo não tem um índice aqui mas eu vou colocar um outro contexto que foi a partir do fatídico ano de 2017 que foi citado aqui no dia de ontem tá onde o sistema elétrico nacional ele sofreu fortemente com as queimadas esse fato que foi citado ele fez com que nós principalmente da Eletronorte que tivemos uma severa seca nesse ano no Maranhão no Piauí e no Tocantins a gente revise as formas com que a gente tratava as nossas questões de mitigação de queimadas tá então a apresentação minha exatamente nessa abordagem né é como foi feito de forma diferente a partir do 2017 o primeiro tópico aqui é que você vai ter que passar pra mim por favor o primeiro tópico aqui é descrever o seguinte até 2017 nós cada regional de manutenção da Eletronorte ela cuidava das contratações para as linhas de transmissão e tinha aos seus cuidados essa licitação esse certame licitatório a partir de 2018 né estabeleceu-se um processo só um processo único né onde a gente obtinha uma ata de registro de preço tá e a partir disso a gente tinha assinatura dos contratos antes do período seco isso pode ser assim um pouco direcionado né para estatal que tem regras né da lei 3303 e tudo mais mas vamos pensar em termos de Eletrobras né o sim hoje tem se não me engano 145 mil quilômetros de linha né e Eletrobras tem 70 mil né então em termos de Eletrobras né é tudo acontece dessa forma nós temos muita dificuldade né em processos de de contratação de roço tá então esse foi um ganho que a gente teve foi uma forma de fazer diferente então a partir de 2018 tudo foi centralizado né na sede e foi um processo estatório só que gerou os contratos para os nove estados que a gente abrange tá é bom se dizer né que a Eletro Norte ela essas linhas de transmissão da Eletro Norte elas estão espalhadas né em nove estados da Federação tá então a área de atuação entre aspas da Eletro Norte né ela representa 60% do território nacional então é uma área muito grande com muitas peculiaridades né e aí o mais que a gente tem que trabalhar com essas generalidades de clima de vegetação de relevo de geologia enfim é uma diversidade muito grande pensando nessa diversidade a gente aprimora esse método de contratação através do que a gente chama de polo de controle de qualidade de roço ele consiste na supervisão desse serviço isso já é na parte executiva então a gente reúne o corpo técnico da empresa mistura Mato Grosso Maranhão Pará todas as regionais elas participam desses surveys né onde a gente inspeciona o roço então cada uma tem um tem uma forma de executar tem uma dificuldade e tem assim uma uma um defeito na contratação na forma de fiscalizar então essa forma de agir corporativamente né trouxe um ganho também o aprimoramento a cada ano diga-se de passagem é um é um é um sistema de licitação que é realizado anualmente pode passar por favor da mesma forma que a TBE colocou a gente também faz as campanhas de conscientização tá não vou explanar muito porque o colega da TBE explanou e a gente faz a mesma coisa o que a gente diferenciou a partir de 2017 é que a gente perdia muito tempo em escola muito tempo em área urbana então a gente começou a fazer dessa forma essa campanha a mudar o público alvo então o maior foco foi pegar os proprietários rurais das faixas de servidão né então assim a gente pegou os eletricistas que participam do roço que faz o levantamento do roço e que faz o acompanhamento do roço e o recebimento né e eles vão com os proprietários rurais tá e entregam esses materiais como também fazem o próprio discurso né de prevenção além disso nós também tivemos uma parceria com o Preve Fogo do Ibama que vem nesse sentido também né de fornecer material e fizemos uma parceria com eles a partir de 2018 pode passar por favor o monitoramento da supressão de vegetação a gente faz através de registro fotográfico né como o colega citou né de uma foto antes e depois georreferenciada com data e hora né identificação do vão e tudo pode passar tem uma ilustração de uma foto o antes né e o depois tá então nós enxergamos aqui a torre 329A que é o antes né e a 329D depois né tem a linha e aí tem todos os dados né da data enfim pode passar por favor antes que eu que eu me esqueça essa foto georreferenciada do antes ou depois a gente coloca é sobre a coordenação e a execução do contratado pra fazer isso porque é uma forma dele demonstrar que ele fez o rosto logicamente a nossa supervisão também fiscaliza isso muito embora a gente tenha muita dificuldade na questão do foco da foto né de onde tirar então dependendo da localização do fotógrafo a gente não tem condição de saber se aquele vão tá realmente se a vegetação tá realmente com a altura desejável e pra fazer análise de ocorrência a gente tem utilizado o censuramento remoto o sistema firmes da NASA tá esse sistema né ele detecta focos de queimada ele tem essa precisão de 375 metros ele é disponível 24 a cada 24 horas tá então como a gente inseriu nele o download dos arquivos de KML das nossas linhas tá a gente faz análise de ocorrência das queimadas tá e aí a gente determina eu vou mostrar uma foto de uma análise que a gente faz diariamente de uma linha que sai pode passar por favor então apenas pra ilustrar né então essa é uma imagem do firmes da NASA né onde a gente tem esses focos de queimada e aí na tela esquerda né tá aparecendo a plotagem né e a numeração das nossas estruturas pode passar que eu tô com um minuto e meio ainda os fatores de difícil controle tá tá tudo muito bem quando a gente controla faz na época certa fiscaliza aprimora mas nós temos fatores que a gente não controla por exemplo quando linhas nossas que passam dentro de reservas indígenas tá então você tem reserva indígena mãe maria na Marabá imperatriz na imperatriz peduta nós temos duas reservas indígenas que lhe cativa ou ajajada e o outro fator de difícil controle são queimadas externas que não se classificam como fogo sob a linha então é queimada que vem de longe né e que a espessura da fumaça ela derruba o dielétrico do ar e tira a linha tá então e também tem umas faixas compartilhadas com outros agentes né que pode ter um fogo né que vem da faixa mas eu não falo só isso que o outro agente não fez o dever de casa não é isso que eu tô querendo dizer tô querendo dizer o seguinte nossas linhas elas têm em torno de 30 anos de idade tá então você pega Tukurimarabá ela energizou em 1981 tá então tem 40 anos né então se você pega uma linha dessa ela foi construída numa concepção de faixa de serviço igual a faixa de servidão ou seja 60 metros enquanto que você pega uma linha paralela não sei se eu vou falar besteira mas a TBE tem uma linha paralela a essa Tukurimarabá cuja faixa é 20 metros 30 metros então a gente sempre conversa com outro agente e fala vocês que têm sorte que vocês têm uma faixa de 60 metros bom ao tempo em que a gente tem essa sorte entre aspas a gente tem um volume muito maior de hectare pra roçar em 3 meses né então é isso que a gente também tem essa dificuldade né a gente tem um maior volume de mato pra roçar pode passar por favor e aí a gente apresenta um resultado obtido nos 4 anos né tudo isso em 4 anos o que que você obteve com isso tá aí o resultado né em 2017 nós tivemos nas linhas do GGT 69 desligamentos tá e aí nós observamos uma queda de mais ou menos 80% tá nos desligamentos por queimada esse é o resultado né que a gente acha que é fruto né de todas essas gestões que a gente fez de forma diferente na faixa de servidão é isso que eu tinha para apresentar muito obrigado pela atenção fico à disposição depois da apresentação do próximo colega para responder perguntas obrigada obrigada Mauri convidamos agora o senhor Paulo César Frois da CEMIG para apresentação gestão da faixa de segurança das linhas monitoradas pelo sistema de GT graduado em engenharia elétrica pela Universidade de Uberaba com especialização MBA em gestão empresarial e de projetos pela FGV empregado da CEMIG GT desde 1986 atuou na área de manutenção de usina hidrelétrica desde 1999 hidrelétrica desculpe desde 1999 trabalha na manutenção de subestações e linhas de transmissão está na função de gerente de manutenção de ativos de transmissão desde 2013 boa tarde a todos obrigado Erika a apresentação chegou para vocês sim está aparecendo está joia boa tarde a todos em primeiro lugar em nome da CEMIG GT nós agradecemos o convite para estar participando e fazendo a nossa apresentação nesse seminário e também parabenizamos toda a equipe da ANEEL pela organização essa apresentação ela tem como objetivo relatar a experiência da CEMIG com a gestão das faixas de servidão associada a utilização do GGT esse slide a gente demonstra de forma simplificada o conjunto de ELTs da CEMIG que fazem parte da concessão só em torno de 70 linhas de transmissão na área Minas totalizando em torno de 4.928 km em destaque na região pontal do triângulo nesse círculo amarelo estão as duas linhas que são monitoradas pelo GGT nós temos a linha Jaguara São Simão 500 KV com 343 km e a linha São Simão Água Vermelha com 96 km totalizando 449 km de linha monitorada que dá em torno de 10% do comprimento de linhas da nossa concessão com relação à gestão da limpeza de faixa a gente pode falar que na CEMIG realmente ela pode estar a passos lentos mas tem evoluído a partir da implantação do GGT sobretudo no que diz respeito a revisão de procedimentos e periodicidade das inspeções isso é necessário para que seja possível mitigar desligamentos conseguir a melhoria dos índices de disponibilidade que não são ruins e também atender os requisitos de qualidade do contrato de prestação de serviço público de transmissão de energia e também os critérios da fiscalização estratégica e basicamente a gente pode dividir essa gestão da limpeza de faixa em três etapas a primeira é a inspeção para marcação propriamente dita a segunda o planejamento e execução da limpeza de faixa e terceiro a recepção e registro do serviço bom aqui na CEMIG falando aí da primeira etapa que é a inspeção ela é realizada com mão de obra própria 100% com inspeção terrestre visitando vão a vão nós vamos em todos os vão monitorados pelo GGT excepcionalmente conciliando com a inspeção aérea que é feita para outra finalidade a gente pode utilizar-se desse artifício para fazer alguma conferência ou reavaliar algum ponto crítico ainda dentro dessa etapa da limpeza a gente tem a utilização do APP do GGT onde a gente faz a marcação da faixa tiramos as fotos do antes e depois e são enviadas para a ANEEL hoje nós temos 1.043 vão monitorados pelo GGT e essas fotos são da LT Jaguara São Simão um antes e um depois já passando para a segunda fase do planejamento e execução da limpeza de faixa pouca coisa para a gente falar é mais para a ilustração o planejamento como todas as empresas é feito pela mão de obra própria e a execução totalmente terceirizada sendo que na CEMIG nossos contratos prevêem limpeza manual com uso de ferramentas ou mecanizada e nossos contratos são feitos de forma regionalizadas podendo ser divididos em lotes já entrando na terceira fase que é a medição e registro nós usamos além do GGT uma planilha para fazer o controle onde temos do lado esquerdo da planilha a marcação vão a vão do que tem que ser limpo e já nessa parte do meio a gente marca os dados pós limpeza ou seja o que foi executado tem essa diferença porque a gente tem uma defasagem da inspeção com a limpeza e no momento da limpeza a gente pode detectar a necessidade de estender um pouco mais a limpeza em determinados locais e além dessa planilha Excel a partir dela a gente ainda extrai os dados para serem enviados para atualização do GGT na Nael todo dia 22 do mês constando os serviços realizados ainda dentro dessa última etapa a gente fala um pouquinho do registro desses serviços como que nós nos organizamos para a gente ter rastreabilidade de todo o serviço executado dentro do GGT e praticamente é utilizado também para as demais linhas não tem diferenciação o registro do histórico dos serviços são feitos no sistema SAP R3 o módulo de manutenção e o objeto utilizado são as notas de manutenção e aí nós temos na figura 1 e na figura 2 a ilustração de uma nota de manutenção utilizada para a inspeção a figura 2 é uma nota de inspeção desculpa é uma nota de manutenção da recepção da faixa quando eu vou fazer a medição do serviço executado sendo que para cada nota de manutenção nós temos uma ordem de manutenção e nesta ordem de manutenção nós registramos nas notas o histórico e na ordem de manutenção nós apuramos o custo do homem-hora próprio custo de contrato transporte alimentação hospedagem e o último arquivo que a gente demonstra e é uma nota fiscal de serviço executado de limpeza de faixa considerando a necessidade de esclarecimentos posteriores a ANEEL ou ANS a gente criou algumas evidências já na nota fiscal para a gente fazer esse rastreamento sendo que na nota fiscal a gente indica número do contrato nome da linha de transmissão data da execução quantidade de unidade de serviço que foi executada o município da prestação de serviço além disso a gente anexa a folha de medição que é assinada pelo técnico que vai no campo receber o serviço e nessa folha de medição nós temos a quantidade de unidade de serviço e em qual vão que foi executado aquela atividade sabermos que para fazer uma boa gestão da faixa de servidão não basta apenas inspecionar e limpar a gente sabe que precisamos de outras ações por isso nós desenvolvemos anualmente algumas atividades paralelas nós temos a campanha institucional de prevenção de combate a incêndio que é coordenada pela área de comunicação da CEMIG nós participamos do planejamento indicando áreas críticas para direcionar essas campanhas de forma que eles definem em qual mídia vai ser usada de acordo com o público alvo daquela região e normalmente a gente procura dar mais foco naquelas regiões que tem mais incidências de incêndios florestais E aí nas ilustrações são outras iniciativas nós participamos do Conselho de Segurança Rural no município de Uberaba essa entidade tem como linha de trabalho segurança do homem do campo das comunidades rurais e a prevenção de incêndios florestais nós temos nesse conselho a coordenação da Prefeitura Municipal de Uberaba com participação do Corpo de Bombeiro Polícia Militar Polícia do Meio Ambiente Ministério Público CEMIG e outras empresas da região um dos produtos desse conselho está nesse segundo slide é o Cinema na Roça nós fizemos no decorrer de 2019 mais de 15 eventos dessa natureza no qual a gente combina com as comunidades rurais uma data após o expediente e a gente leva uma sessão de cinema para essa comunidade se divertir normalmente é numa sexta-feira porém antes do filme propriamente dito a gente exibe pequenos trailers da CEMIG e do Corpo de Bombeiro falando sobre cuidados para trabalho próximo às instalações elétricas dando foco para subestações e linhas de transmissão e também sobre essa questão do manejo do fogo que é feito muito pelas comunidades rurais e prevenção do combate a incêndios e a terceira foto é uma abordagem individual que a gente faz na área rural a gente quando nossos eletricistas vão a campo fazer qualquer tipo de trabalho ele já leva um kit e nesse kit tem um material que ele vai parando aí nas fazendas escolas rurais e outras comunidades e faz abordagens individuais onde ele passa aí essas orientações para a gente evitar incêndios florestais outras iniciativas nós temos um estande móvel da CEMIG chamado Carreta Energia para a Vida que é utilizado em diversos eventos essa carreta é preparada para executar trabalhos de orientação do uso racional da energia elétrica e prevenção de incêndios florestais dentro desse estande é possível fazer palestras exibir filmes fazer demonstrações práticas com circuitos elétricos geração distribuição transmissão e nesses eventos a gente faz distribuição de material alusivos ao foco da campanha a gente leva muito esse recurso para as exposições agrícolas nas datas comemorativas dos municípios e também temos atividades extras que a gente combina com as prefeituras reservamos um espaço naquele município enviamos previamente a programação que é divulgado em rádios em mídias móveis e enviamos convite para as escolas e as escolas levam as crianças do ensino básico para receber essas orientações e um brinde para estar levando para casa e fazemos também parcerias com usinas de beneficiamento de cana-de-açúcar e cooperativas rurais rurais onde o nosso trabalho tem como foco as palestras dos riscos das atividades agrícolas próximo à linha de transmissão porque a gente observa hoje que as máquinas agrícolas estão tomando portes muito grandes e cada vez mais aproxima-se de um estai de uma base de uma estrutura então a gente tem feito um trabalho muito grande para a orientação desse público e é focado também para os aspectos legais do cultivo na faixa de servidão proibição do uso de fogo e prevenção de queimadas temos também ações de inovação tecnológica a CEMIG já desenvolveu um projeto que já está consolidado que é o alerta de queimadas o alerta de queimadas nada mais é do que um acompanhamento dos focos de incêndio via satélite que às vezes pode nos possibilitar ações para a redução dos impactos dos incêndios florestais ou até mesmo debelar um incêndio caso a gente consiga acionar em tempo o corpo de bombeiro ou as brigadas de incêndio que as usinas de cana tem no entorno das suas plantações o alerta de incêndio ele é enviado para um grupo pré-determinado por e-mail e WhatsApp é um envio automático o sistema detecta e já envia esse e-mail e o WhatsApp e nesse alerta ele indica para a gente o horário data e horário o nome da linha de transmissão o trecho de estrutura que está mais próximo daquele foco de incêndio ele indica se a ELT é de religamento especial ou não isso ajuda em tomadas de decisão e indica também o nível de criticidade do alarme que aí pode variar do alerta de vermelho laranja amarelo e verde que depende da distância que o foco de incêndio está da linha de transmissão variando por causa mais crítico até 500 metros até o verde de 1500 a 2000 metros e para finalizar a nossa apresentação temos aí alguns só algumas observações sobre alguns resultados e mais uma vez nós podemos constatar aqui no ciclo 2018 e 2019 que o segundo semestre de 2018 nós tivemos um período seco menos rigoroso já foi citado pelos nossos excelentes palestrantes no dia de ontem e nessas duas linhas que são monitoradas pelo GGT água vermelha São Simão e já agora São Simão nós tivemos num total de 10 desligamentos apenas um foi por queimada mas o período seco foi menos severo agora já considerando o ciclo 2017 e 2018 e o ciclo 19 e 20 nas duas linhas nós observamos que tivemos vários desligamentos causados por queimada e a maioria deles foram motivados por um único evento de queimada a gente pode ir aqui no gráfico primeiro gráfico da LT Água Vermelha São Simão a gente observa que o ciclo 17 e 18 nós tivemos nove desligamentos nessa LT os nove foram causados por queimada mas não foram nove queimadas foram apenas quatro eventos de queimada e já na linha Jaguara-São Simão aqui no ciclo 19 e 20 de um total de 15 desligamentos 12 foram causados por queimadas porém foram só quatro eventos de queimada o que leva a gente a fazer uma observação essas duas linhas de transmissão elas estão no pontal do triângulo é uma área muito favorável à agricultura e grande parte da extensão dessas duas linhas estão inseridas no meio de canaviais na época da construção não era cultivo de cana mas hoje é e são linhas que tem projetos da década de 70 e a gente sabe que com fogo em canavial a condição dessas queimadas elas são muito mais severas para a operação das linhas de transmissão que mesmo com a faixa de servidão limpa executada dentro dos padrões requeridos o fogo na cana-de-açúcar a gente sabe que a propagação do calor e onda de fumaça e fuligem é muito grande e a gente tem como resultado esse número de queimadas bem alto bem desfavoráveis mas assim a CEMIG está envidando muitas ações com algumas iniciativas parcerias reuniões com essas empresas para a gente conseguir melhorar esse aspecto ressaltando ainda que aqui no triângulo mineiro dados do corpo de bombeiro o índice de queimadas no ano passado ele aumentou em torno de 100% em relação ao ano anterior esse é o trabalho que a gente tinha para apresentar agradeço pela oportunidade e ficamos à disposição muito obrigado obrigada Paulo nesse momento eu passo a palavra para a coordenação de análise da transmissão da SFA Boa tarde aos palestrantes que fizeram suas apresentações em nome da TBE da Eletronorte e finalmente da CEMIG nós gostaríamos de explorar um pouco mais essa questão que é muito importante para o desempenho do setor elétrico como um todo o GGT ele é um sistema relativamente novo mas a gente já tem algumas expectativas de avançar com a sua utilização para para apoiar outras atividades do setor elétrico como por exemplo a operação em tempo real então nesse aspecto eu pergunto aos apresentadores se no ambiente da operação em tempo real das instalações da concessão das suas empresas se existe alguma ferramenta que permite a identificação de focos de queimada que estão assim sinalizando algum tipo de perigo para a operação das linhas que possa dar suporte a algum tipo de tomada de decisão por parte dos operadores e aí fiquem à vontade para compartilhar a resposta com as outras três empresas Boa tarde Sim Alguém gostaria de responder? Bom eu vou começar aqui com licença É que na verdade todos estamos em home na verdade você acabou ligando para o meu número de empresa né Deixa eu ver se eu consigo te ajudar aqui com o telefone delas porque Vamos lá Paulo Todo mundo foi mutado tá Eu tive que mutar porque eu não estava sabendo quem estava com o microfone aberto Agora Mauri Carlos e Paulo por favor abre o microfone Tá ótimo As considerações da SEMIG na nossa apresentação a gente mostrou aí hoje na transmissão nós temos duas ferramentas para apoio online uma é o alerta de tempestades onde ela classifica essas tempestades como R1 R2 R3 que possibilita as áreas de manutenção e operação de subestações e linhas a ter uma previsibilidade sobre precipitações né e também alertas de tempestades né Além disso como eu mostrei nós temos também a questão do monitoramento de foco de incêndio que ele manda mensagens online né e dentro do alerta ele inclusive classifica né a linha como de religamento especial ou não o que dá subsídio para tomada de decisão e em determinados momentos eu entendo que como COS CMIG também recebe esses dados ele tem condição em função da configuração momentânea do sistema de tomar decisão suponhamos que a gente tem uma linha desligada para uma determinada manutenção e ele tem uma certa restrição de fluxo de carga né se naquela linha que tem restrição de fluxo de carga ele ainda tiver um risco de uma queimada e possibilidade de perder aquela linha dependendo da distância que o foco da queimada está do ativo né ele pode até tomar a decisão sim de desligar a linha preventivamente é lógico dentro dos trâmites aí né de operação coordenada pelo ONS olha deixa eu falar por parte do eletronorte viu Zilvan praticamente o que eu mostrei foi o sistema FIRBIS da NASA mas são ferramentas diagnósticas e não prognósticas tá então vem para análise de ocorrências né vem para poder sacramentar a classificação da ocorrência e também ajudar né evidentemente se tem alguma coisa externa né que a gente possa fazer mas essa questão de ter um outro fluxo de energia numa linha que está na iminência né de pegar fogo eu creio assim eu tive uma reunião ano passado com o NS né onde ele apresentou um contrato que ele tinha com o CIMEPAR né onde ele localizava né os focos de queimada e tudo nós agentes fomos unísson né para nós isso não serve muito essa ferramenta porque nós somos mantenedor nós somos bombeiros né mas o NS sim o NS ele consegue né visualizar qual o caminho de escoamento da energia que ele pode ter as opções que ele tem dentro do CIM né então são ferramentas né que para o agente individualmente como bem falou Paulo César né tem os requisitos legais ó posso desligar essa linha né posso não mas você tem todo o protocolo para desligar o NS já tem isso como online né então ele que trabalharia nessa forma com ferramentas prognósticas eu penso dessa forma Carlos da TBE a TBE a gente possui um aplicativo chamado NetRaios que utilizamos mais precisamente para levantamento de descargas atmosféricas e análise até em tempo de real das condições climáticas da região e ela tem um módulo de queimada porém conforme o Paulo e a Maurício comentaram a gente não usa ela de maneira prognóstica mais como é um adendo e não utilizamos tanto ela em análise preliminares né de estações de queimada eu entendo mais utilizado na análise da operação né na na pós-operação na operação de queimada ok é uma outra pergunta aqui ainda nesse sentido dada a ocorrência de desligamento de linha de transmissão provocada por queimadas como se dá o processo para identificação do problema sua localização aguardar eventualmente o final da queimada para disponibilização das instalações ao retorno ou se esse retorno é feito de forma imediata gostaria que vocês discorressem um pouquinho a respeito disso vamos fazer na mesma sequência primeiro o Paulo da CEMIG depois o Amaury depois o bom vamos lá quando na CEMIG nós temos uma ocorrência em que o religamento automático é satisfatório tá mesmo se tivermos já indícios de queimada né a inspeção pode até ser deixada para o dia seguinte né porque isso depende muito do horário em que isso ocorre né e de onde estão os profissionais que fazem a inspeção dos trechos de linha né porque dependendo do local que nós temos a queimada às vezes ele vai deslocar né e vai chegar naquele ponto a linha já foi religada e o incêndio também às vezes já queimou o que tinha ali para ser queimado agora quando nós temos falha permanente ou então acontece dois RAs que a gente já vê que começa a ficar preocupante dependendo do horário a gente já dispara a inspeção de imediato a inspeção de imediato inclusive com esse alerta né de queimadas a gente tenta fazer contato com o corpo de bombeiro para ver se tem alguma ação que eles possam fazer como diz o Amaury né a gente não tem poder e nem instrumento para debelar em fogo incêndio florestal mas a gente tenta assim no máximo 24 horas ter o resultado dessa inspeção para a gente identificar a causa mas a gente utiliza né de ferramentas né online também para fazer a localização através de RDPs relés de proteção né apuramos esse ponto né e com a precisão aí uma faixa bem reduzida de número de estruturas né direcionando a equipe de manutenção para o ponto mais preciso né e nos empenhamos muito em identificar a causa hoje em dia poucas ocorrências né a gente está subindo a informação como causa indeterminada a gente tem trabalhado muito para identificar mas utilizando muito os recursos de informática para identificação imediata da parte da da Eletronorte o procedimento é bem análogo né do CEMIC né é mais assim né a gente dispara né a equipe de manutenção se tiver um defeito permanente se a linha voltou né a gente tem esse sistema da NASA né que identifica uma queimada próxima tá só que no caso de queimada a gente tem tem feito como uma inspeção detalhada obrigatória né então a gente tem um protocolo na Eletronorte de identificação de causa de desligamento forçado é muito interessante para a questão de descarga porque nós temos um contrato com o clima a tempo que ele detecta o raio né a ocorrência de um raio né numa determinada torre né um sistema que ele criou só pra gente né chamado Sigma né onde plotou todas as nossas torres né e aí a gente dispensa a inspeção nesse caso no caso de queimada a gente não dispensa a inspeção a gente vai até o local por dois motivos primeiro para identificar a eficiência do roço se queimou num vão onde está roçado o roço não foi bem feito né ou se foi num fogo externo onde a gente se tiver um empreiteiro lá perto a gente constrói rapidamente um acero né e esse fogo pode vir a propagar para a nossa linha né não é assim um é uma uma atitude de debelar um incêndio né mas é uma é uma atitude preventiva com com parcas ferramentas né porque o empreiteiro ele trabalha com uma roçadeira mecânica o que dá mais velocidade então ele pode abrir um acero rapidamente mas isso são muito raros são coisas muito raros né mesmo porque a gente está conseguindo pelo menos nessas linhas abrangidas pelo GGT de concluir o roço até julho né então a gente graças a Deus não estamos tendo esse problema de desligamento permanente por queimado a TBE maneira bem similar a Eletronorte a CEMIG quando tem alguma ocorrência o COT entra em contato com a regional que informa o coordenador o coordenador avalia se vai mandar no mesmo dia ou no dia seguinte se realmente tiver persistindo lá o desligamento vai no mesmo instante mas se teve religamento normal vai no dia seguinte e vai fazer um registro fotográfico para ver qual a causa do desligamento se foi realmente uma queimada uma curicaca ou algo um aborramento alguma coisa e não é feita nada muito urgente só se realmente persistiu a ocorrência do desligamento ok obrigado eu perguntaria que tem ainda algumas perguntas eu perguntaria para a Erika e vejo também que tem perguntas do público né eu pergunto para a Erika qual a melhor gestão aí se a gente segue por aqui como é que está o nosso tempo ou se a gente abre para os dois não pode seguir todas as perguntas que vocês têm né para fazer depois que vocês fizerem essas perguntas está tranquilo de tempo hoje ontem eu até peço desculpas a todos por não ter dado tanta oportunidade para perguntas mas a gente tinha pessoas presentes que tinham agenda né liderança diretoria então eu tive que meio que gerenciar esse tempo hoje não temos né então estamos tranquilos ok então seguindo Silvano Silvano desculpa interromper mas não é uma pergunta mas uma complementação do que a divisão do centro de operação de transmissão oeste faz para gerir a parte das queimadas que eu acho que é importante de complementar e a fala do Mauri que ele tem a visão da manutenção de linha né pois não esse sistema o firmes ele usa sensores mais adequados que são os VIRs que é o Modes já foi um bom sensor mas já tem melhores né e o que que ele tem de vantagem para a gente que eu acho importantíssimo de frisar para parte de centro de operação é que eu posso cadastrar os polígonos das linhas e toda vida que eu tiver uma invasão desse polígono eu recebo um e-mail dizendo ó invadiu o polígono da linha com o foco de queimada agora aí o que fazer com essa informação é bom muitas dessas queimadas são próximas do perímetro urbano então você teria como fazer uma gestão de acionar bombeiro né se você olhar ao longo da linha nem sempre o fogo é lá no meio do mato muitas vezes é no perímetro urbano onde você poderia fazer alguma ação agora o que que a gente nota eu tenho acompanhado muito isso esse sistema é gratuito você não gasta nada você só tem que cadastrar os polígonos no lar ele tem uma limitação de pontos você tem que fazer uma uma ajeitada no polígono da linha mas a grande dificuldade que você tem é o seguinte do eixo da linha eu ponho um polígono de 400 metros porque o foco o sensor tem uma imprecisão de 375 metros o pixel né o modus é um quilômetro é pior ainda né mas esses 375 metros você vai de repente botar 375 metros pra fora do polígono ou 375 metros pra dentro do polígono então dificulta um pouco tomar ações operacionais a não ser que seja dentro do penímetro urbano né dentro do penímetro urbano eu acho que o centro de operação no meu caso aqui eu modelei todinho todos os polígono das linhas que o marinho passou o pessoal passou todas as torres georreferenciadas dei uma ajeitadinha e modelei todas as linhas da divisão do centro de operação do eixo oeste pega Rondônia Acre e Mato Grosso ok e funciona muito bem agora temos problema de informática que o Windows Defender anda bloqueando a recepção desses e-mails parece que tudo que é bom aparece alguma coisa e atrapalha mas com o Gmail eu consigo receber isso mas ainda não tive nenhuma ação tipo ação nos bombeiros eu não sei em uma ocorrência da Cospol Varja Grande que foi perto da cidade deu para acionar assim você tem 30% de desligamento por queimada mas é difícil você acionar um órgão de defesa civil com certeza por causa dessa imprecisão na localização do foco eu não sei que seja assim é um foco mas não é só um foco ele começa a esparramar se for um foco que vai esparramando para dentro do polígono aí você sabe que pode dar problema porque de repente também pode ser uma região limpa pode não ser uma região de mata pode ser um campo limpo então tudo isso aí tem que olhar e eu amauri os animais num dia no Google que vê a vegetação mais para identificar a causa eu sinceramente assim na experiência que eu tive só uma vez que deu para acionar alguma defesa contra o fogo só isso aí ok obrigado então vou prosseguir aqui com as minhas perguntas na sequência aqui eu perguntaria o seguinte o acompanhamento da inspeção limpeza e conservação das faixas pelo GGT ainda é algo recente temos ainda um histórico que podemos considerar pequeno a transmissora que detém o histórico teria uma possibilidade de correlacionar a questão da gestão das atividades de conservação da faixa com a quantidade de desligamentos por queimado principalmente aí ao longo dos anos né e se esses dados eles corroboram que realmente tivemos uma melhora no desempenho a gente viu por exemplo aí os dados apresentados pela Eletronorte e a CEMIG apresentou para duas linhas de transmissão em que realmente a gente consegue verificar uma melhora nesse desempenho né gostaria de perguntá-los a respeito disso aí você começa Paulo vamos na mesma sequência né pode começar se quiser Maurício eu posso iniciar tá eu não falei muito da Eletronorte com relação ao tamanho né que passa pelo GGT né então nós temos se não me engano eu ouvi ontem o GGT são 84 linhas é isso então dessas 84 9 são da Eletronorte né e essas 9 linhas elas são 2.300 quilômetros e são 5.200 vãos tá então assim até complementando um pouco a minha apresentação essas linhas elas praticamente são as interligações norte-sul e norte-nordeste ou seja elas escondem toda a energia de Tucuruí para o norte e para o nordeste então são linhas vitais ao sistema elétrico tá e por que são vitais só tem Tucuruí não não tem Tucuruí mas Tucuruí é a única usina hidrelétrica de grande porte que despacha em corrente alternada né então você tem Belo Monte você tem as usinas geral Santo Antônio né que escoam com corrente contínua né então as linhas que sobraram né vamos dizer assim de corrente alternada né são essas linhas que estão no GGT no caso aqui da Eletronorte e algumas né logicamente da TBE que são paralelas tá certo bom quanto a sua pergunta Zilvan eu vou vou dar o meu panorama pessoal tá eu quando eu saí das SPS eu cheguei exatamente em 2017 né e notei na Eletronorte que precisava ser feita alguma coisa diferente na gestão com isso veio o GGT né então foi fui na primeira apresentação que teve né então o GGT ele trouxe pra gente né um olhar diferente a gente tem que olhar nossa linha de cima também a gente tem que buscar ferramentas também que nos elciviem nisso né eu não sei se é por caso do GGT ou se foi coincidência mas eu tenho certeza que o GGT provocou isso tá e também isso nos levou a visitar um pouco mais as nossas linhas de forma remota tá porque a linha é uma instalação desassistida pela 669 você tem que ir duas vezes na linha por ano bom quando você vai de seis em seis meses visitar uma linha o cara constrói um frigorífico constrói lá uma exploradora de gesso constrói uma piscicultura né são coisas assim ou seja o eletricista ele começou a frequentar um pouco mais a faixa de servidão e isso eu atribuo como uma carona da implantação do GGT isso é uma opinião pessoal minha lógico vamos ouvir os colegas tá ok obrigado vamos lá Paulo é bom a gente viu aí o resultado das duas linhas né que nós temos monitoradas no GGT e até que o nosso resultado para o ciclo 17-18 né e depois o 19-20 não são tão bons quanto a evolução apresentada pelo Amaury né mas eu dentro das análises que a gente consegue fazer aqui a gente entende que realmente esse fator né de termos canavial nas extremidades dessas linhas é um fator que potencializa muito esse risco e a possibilidade de desligamento tá só para ter ideia né essa linha São Simão Jaguara ela tem 343 km de extensão uma linha longa né sendo que 20% 25% do comprimento dela né exatamente 85 km estão magiados por canavial então assim é uma administração um pouco diferente né o risco que nós temos com relação a uma área de cerrado plantação de soja né é propensa a queimadas também mas a cana a gente sabe que mesmo sendo proibido todo ano queima é todo ano tem queimada de cana né a gente tá cansado de fazer reuniões aqui com o Ministério Público mediando negociação nossa com usinas de cana né até o Ministério Público falou é só ir para justiça mesmo que já multei esse pessoal por outro incêndio então a gente vê que é uma situação complicada mas nós temos aqui uma outra linha que ela não tem plano de resultado nesses últimos ciclos e não está no GGT a gente entendeu que lá teve uma melhoria a gente trabalhou com ela não o único critério que faltou foi subir as fotos para o GGT mas a limpeza a gestão da faixa está sendo feita nos mesmos moldes assim como outras linhas da concessão né que eu tô falando pela experiência da regional que eu trabalho que é a regional Triângulo Mineiro né mas nós temos dentro da CEMIG né outras regionais que obtiveram né sim uma melhoria considerando o fato da gente ter que limpar até julho né dentro aí do início do período seco né vamos dizer assim antes das queimadas iniciar propriamente dita e a gente viu um amadurecimento também dos profissionais da área né passa a entender melhor a regra do jogo né e tem um propósito diferente com relação ao resultado do trabalho que ele está executando tá foi o que a gente viu de 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 ganho né que a gente pôde aí materializar agora nessas duas linhas aí eu acho que o fator cana-de-açúcar realmente ele é vamos falar assim ele 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 tira um pouco o foco aí do nosso resultado mas é possível melhorar acho que a gente vai chegar lá obrigado Paulo na TBE o entrando depois de 2015 eu fiz um levantamento das ocorrências nesse levantamento eu não não percebi uma mudança tão significativa da redução porque em parte que a a TBE já fazia essa essa limpeza com bastante frequência nas instalações ela não fazia nos meses solicitados né ou recomendados pela ANEA que até junho e julho mas a gente fazia até outubro novembro concluir a limpeza e ela dava sequência até o próximo ciclo eu pegando que os anos que teve as ocorrências teve um pico de ocorrências em 2017 os anos seguintes 2018 2019 teve uma redução drástica e o ano passado teve um aumento de novo mas nada muito impactante é um aumento que ficou parecido com 2017 então o que eu percebo que nesse primeiro período de cinco anos a a a redução não foi tão significativa até porque também a gente não tem uma uma amostra tão significativa apenas cinco anos acredito que se tiver um espaço de tempo maior a gente pode perceber melhoras mais identificáveis mas uma melhora que até o Paulo comentou é a questão da comprometimento das equipes as equipes acabaram emergindo muito nessa parte de informática que é uma utilização do GGT também um aplicativo nosso de EQM móvel e isso facilita bastante teve um bom comprometimento de todos os envolvidos nessa parte de monitoramento das faixas de servidão então isso foi um ganho que a empresa teve um ganho bem significativo Ok obrigado pelas respostas tenho aí ainda aqui uma última pergunta que não poderia deixar de fazer a gente tem visto aí acompanhado todo o mundo não somente a ANEL as questões relacionadas com a pandemia do COVID e os diversos aspectos relacionados aí nos vários estados e municípios lockdown bloqueios alguns um pouco mais restritivos outros um pouco menos então nesse sentido aí eu perguntaria para vocês se vocês enxergam alguma possibilidade desse cenário impactar no atingimento das metas de limpeza e conservação de faixas desse ciclo que a gente vai até meados do ano de 2021 quer que eu comece Paulo ok 2020 foi um ano esquisito para todo mundo e 2021 vai ser menos esquisito então em 2020 no início logo na decretação da pandemia em março nós nos vimos numa situação em que a gente mudou todas as regras mas como energia elétrica foi considerada serviço essencial você tinha duas opções fazer manutenção ou fazer manutenção não tem jeito de abandonar a manutenção porque o mato não sabe que tem que fazer isolamento social não dá para você decretar lá na faixa look down o mato ele vai crescer então nós temos que cortar então é fazer ou fazer o que a gente fez foi protocolos especiais então a partir do momento que o eletricista sai a campo ele tinha que sair de uma maneira diferente eu vou silenciar todo mundo novamente que abrir algum microfone daqui a pouco vocês abrem novamente pronto a Mauri abre seu microfone Maurício o microfone eu falei que falei mas não sei se eu falei alguma coisa Zivar está fechado seu microfone agora só o finalzinho aí da sua fala depois da intervenção da Érica a gente não ouviu então nós criamos protocolos acho que eu parei aí então os protocolos mais rígidos então você tem aquela reunião de integração com o contratante levantado essa reunião não pôde ser feita da forma que foi feita sempre reunindo ali no campo tudo mais então teve aquele distanciamento social foi feito muita coisa por videoconferência demonstração de equipamento de segurança e tudo mais então criamos protocolos o eletricista num carro poderia ir o motorista e um eletricista atrás do carro para preservar a distância de segurança então nós trabalhamos no protocolo temos mais dificuldade temos porque muitas cidades do norte tiveram look down muito cedo por exemplo Belém teve look down então a logística foi complicada então teve eletricista nosso um carro de eletricista que foi lá para acompanhar o rosto falava numa blitz e o cara olha eu trabalho em serviço essencial eu vou cuidar do rosto para explicar para o guarda o que é rosto foi meio difícil então tivemos essas dificuldades inerentes a pandemia para todo mundo teve mas nós não deixamos de fazer e não estamos com ideia de parar também porque a conta vem como eu falei o mato ele não tem look down ele vai crescer o capim seco vai continuar crescendo ok Paulo contigo bom realmente foi um ano bem diferente e lá no início da pandemia isso nos preocupou bastante bem no início a gente colocou algumas equipes para trabalhar em home office inclusive da área de manutenção de linhas e subestações mas dentro de pouco tempo a gente viu essa questão do serviço essencial e que a gente não teria outro prazo para fazer se não o já existente regulamentar então a gente trabalhou muito com os protocolos de saúde com muita prevenção muita orientação parando as equipes e definindo alguns procedimentos por exemplo uma equipe de linha que tem oito eletricistas ela não chegava no mesmo horário no local de trabalho chegava em horários diferentes para não ter um encontro e cada dupla chegava pegava seu carro e saia para trabalhar além disso usando aí todo tipo de protocolo recomendado aí pela sociedade médica que pôde nos ajudar bastante a gente vista que até o momento do ano passado para aqui para agora nós tivemos pouquíssimos casos de positivo na nossa equipe de manutenção de linha e foi uma equipe que praticamente não parou trabalhou o ano inteiro da mesma forma fazendo inspeções além de outros serviços de manutenção tivemos também dificuldades em função de algumas alguns municípios na nossa região ter decretado a onda roxa mais cedo dificultou a questão de hospedagens para trânsito a gente não teve problema que desde o início da pandemia todos os veículos da CEMIG e também os empregados tinham essa cópia para portar no veículo particular nós tínhamos um ofício do estado de Minas classificando o nosso serviço como essencial e que a gente teria trânsito livre independente da situação aí de lockdown então a gente tinha essa tranquilidade e orientamos todos os prestadores de serviço na contratada para limpeza de faixa também não tivemos nenhum caso até o momento desde o início da pandemia isso nos dá uma certeza de que realmente o protocolo funciona e tivemos um treinamento online onde todos os empregados tiveram que assinar um compromisso que estava treinado naqueles procedimentos esse treinamento foi estendido aos terceiros os contratados da limpeza de faixa e acompanhando os índices de taxa de frequência de incidentes e afastamento a gente vê que pelo motivo covid praticamente não tivemos teve aqueles casos suspeitos que coloca a pessoa em isolamento e depois testa vê que deu negativo e volta a trabalhar então assim para o resultado do ciclo a gente eu não temo que a gente possa ser prejudicado com o que aconteceu até agora não eu acho que não vai influenciar até porque a gente consegue de certa forma remanejar alguns profissionais é lógico a gente não tem profissional de sobra mas a gente consegue fazer um remanejamento para fazer essas atividades que a gente considera essencial que são todas do setor eletro mas principalmente as que a gente tem prazos pactuados com a agência e que precisam ser cumpridos para garantir segurança abatida Obrigado Na TBE fazendo uma análise do ano de 2020 tivemos um pequeno impacto a covid impactou um pouco a conclusão dos trabalhos em comparação com o 2019 que a gente tinha concluído em junho ano passado a gente concluiu em julho em parte foi por causa da pandemia que obrigou a empresa a adotar procedimentos adicionais que a gente tem comentado pela Maury a reunião de iniciação das atividades ocorreu virtualmente e exigimos medidas adicionais nas nossas contratadas e isso provocou uma perda de produtividade das contratadas na parte da execução do roço que impactou em parte mas o impacto foi pequeno foi em torno de 15 a 20 dias de atraso em relação a pactuado com com a limpeza de faixa com o GGT para esse ano com a questão dessa medida de exceção mais restritiva que ano passado eu acho que esse ano de 2021 está sendo um pouco mais desafiador melhor que 2020 a nossa expectativa de ter um pequeno atraso por mais que estamos tomando medidas todos os nossos colaboradores e contratados já estão cientes eles vão continuar fazendo as medidas adicionais e isso impacta na produtividade e a gente espera um pequeno atraso na ordem de 20 a 30 dias ok eu agradeço as respostas Érica não tem mais perguntas muito obrigado aí ao pessoal da CEMIG da Eletronorte da TVE devolvo aí para você continuar coordenando os trabalhos obrigada obrigada Silvão eu agora eu vou aproveitar vou fazer uma pergunta também eu fiquei muito feliz quando eu vi que algumas empresas estão conversando tendo trabalhos com o pré-fogo e o IBAMA eles realmente eles têm expertise nessa área eu acho que foi muito bom esse contato aí do pré-fogo com vocês então já que vocês estão trabalhando com o pré-fogo diretamente eu queria saber se existe alguma previsão algum planejamento que envolva brigadas do pré-fogo por exemplo ou outras brigadas contratadas se isso está na condicionante do contrato das licenças então gostaria de ouvir isso de vocês pode começar Paulo nessa linha de atuação de ter aí as parcerias com o pré-fogo e o IBAMA no nosso trabalho não tem essa iniciativa ainda não então eu entendo aí que eu não tenho a contribuição no momento O Érica nosso contato com o pré-fogo foi em 2018 evoluiu muito onde eles disponibilizaram para a gente o 0800 de cada estado onde eles têm representatividade e nós colocamos isso também no nosso material de campanha e passamos isso também para os nossos eletricistas eles contribuíram com a gente também com um programa de avaliação de massa combustível e aí foi muito bem em 2018 a partir de 2019 houve uma vamos dizer assim uma demora um pouco maior na resposta do pré-fogo por caso de reestruturação de mudança de governo então hoje eu te diria que essa relação está muito fraquejada eu estou sendo sincero e eles reclamam muito de um negócio de passar boiada alguma coisa assim serve um seminário técnico mas pode ser um pouquinho político também então tem um pouco de desfalque de pessoas e tudo mais do pré-fogo no ministério como geral mas o que você tocou aí com relação a licença ele não trabalha com o LO o pré-fogo ele é um órgão vamos dizer assim separado do IBAMA que não o licenciador e não o prorrogador de LO então não tem essa vinculação é só assim nós trabalhamos numa mesma causa combater incêndios que isso aí é uma meta do IBAMA a responsabilidade de não ter incêndios é do IBAMA então a gente explorou essa parte aí então é isso que eu tenho a dizer do pré-fogo Érica e todos a TBR não possui formação de brigadas para combate de incêndio o que possuímos é um canal aberto com toda a população circula a linha de transmissão que ela nos liga em caso de alguma ocorrência e a gente redireciona isso para o corpo de bombeiros mais próximo mas a gente não tem brigada fixa nem temporária na nossa nosso grupo de atuação para combate de incêndios em caso de necessidade Ótimo obrigado pelas respostas eu só queria fazer um esclarecimento para o Mauri o pré-fogo ele faz parte da estrutura do IBAMA sim ele realmente ele é de outra de outra diretoria vamos dizer assim tem a diretoria de licenciamento e a diretoria de proteção ambiental mas eles fazem sim e aí eu perguntei da condicionante porque teve uma época que foi sugerido para o licenciamento essa condicionante só para fim de esclarecimentos agora em relação a esse contato que você falou Mauri eu acho assim uma pena mesmo mas eu tenho uma boa notícia para te dar tem aqui na reunião a Flávia e o Rossano que são lá do pré-fogo estão aí à disposição depois você entra em contato com eles estão aí é só mandar um e-mail aí para os dois tá bom ok obrigado agora eu vou abrir as perguntas para os agentes o Henrique está com a mão levantada Henrique boa tarde de novo sou da STN e eu vejo que o foco muito grande no alto quer dizer ver imagem para prevenir imagem de satélite para prevenir queimadas eu vi um sistema de registrador de falha em que você poderia pegar sinais de que o ar estaria sendo degradado em alguma região específica da sua linha esse ar degradado representaria que você está tendo provavelmente uma queimada naquela região eu abro a pergunta para todos alguém mais de alguma outra empresa está pensando em estudar isso olha o o mais próximo que eu já vi dessa parte de ar degradado foi um P&D que a TBE ainda não começou sobre a parte de aerosóis seria fuligens particulados que estariam ao longo de uma região mas ainda é um processo de pesquisa em desenvolvimento está no começo eu estou falando de soluções que por exemplo registradores da CIMES já se dizem capazes de pegar por exemplo isolador arrebentou uma saia vai haver uma degradação naquela região naquela região então isso seria acusado no registrador como havendo uma falha ok Henrique na CEMIG nessa linha de trabalho que você está questionando nós não temos nada em mente nesse momento não agora com relação a questão da degradação do ar eu não posso te responder com confirmação porque o sistema de alerta de queimadas da CEMIG eu sinceramente eu não conheço o princípio de funcionamento de qual satélite que é utilizado para pegar essas imagens então eu não posso te responder com precisão essa sua pergunta poderia verificar e depois está passando para a coordenação para que eles possam te encaminhar uma resposta não tenho nada a dizer Henrique é assim já ouvi falar em sensor de corrente de fuga para isolador polimétrico a Coelba até acho que andou instalando alguns desses sensores com banderolas agora para os de vidro e porcelana não sei se funcionaria isso que você falou e aí sinaliza isso lá via fibra ótica lá para para uma central de monitoramento do centro de operação que já não tem coisa demais para ver ainda iria mais umas coisas apoiadas mas eu só queria saber se alguma outra empresa poderia estar estudando isso não é só o relé da CIMIS tem outras empresas que já estão colocando no seu catálogo de registradores de falha a possibilidade de você pegar deterioração de isoladores pegar início de queimada e a gente queria saber se alguma outra empresa estaria pensando em fazer estudos sobre isso também ou se já tinha encaminhado um estudo sobre isso aproveitando que temos 114 pessoas presentes mas era só muito obrigado ok passar a palavra para o Luiz Fernando agora desculpa minha pergunta para o Paulo César Paulo eu vi que você tem um controle no SAP nas planilhas de medição da contratada vocês já estudaram a possibilidade de converter essas informações do SAP e dessas planilhas diretamente para o aplicativo GGT eu até peço desculpas que eu não conheço o sistema nós vamos implantar mas não conheço ainda mas eu vejo que nós temos mais de 30 mil vãos aqui é realmente complicado e como o SAP já tem todo esse controle já está controlada no SAP a programação onde tem os problemas então eu acredito que isso poderia ajudar muito vocês já tem alguma iniciativa nesse sentido? Luiz Fernando né? isso justo da CETEP Luiz Fernando nós temos aqui na CEMIG em andamento na transmissão um projeto de mobilidade a gente está tentando melhorar e equipar nossas equipes de manutenção para a gente poder ganhar tempo nessa condição do registro ou seja ao fazer a inspeção tudo que é registrado ali na inspeção seja num tablet num smartphone ao ele chegar num local que tenha o sinal que a gente está falando de linhas de transmissão isso já iria descarregar e fazer todo o armazenamento no SAP isso já está sendo estudado já fizemos alguns projetos piloto inclusive com linhas de transmissão onde esses dados de inspeção a gente consegue migrar para o SAP agora do SAP para o GGT eu não sei te responder mas assim eu entendo que é possível sim agora os dados que a gente manda para o GGT são o da inspeção a fotografia que quando eu já volto lá da linha eu cheguei numa área que eu tenho sinal esse dado já é migrado diretamente pelo Dutonete para o GGT e quando eu vou lá fazer a recepção do vão que eu vejo que ele foi limpo e vem aqui tirar foto do depois e da mesma forma esse dado vai o que eu complemento para enviar para a Neel é só uma planilha que já é extraída daquela de controle no qual a gente confirma para a agência quais vão a gente concluiu porque ele faz um acompanhamento do planejamento versus data de realização para ver se a gente está executando dentro do prazo mas eu creio que é possível sim dessa planilha fazer uma automação e dentro desse projeto de mobilidade eu teria que olhar se está previsto esse nível de comunicação também a gente exportar dados do SAP para o GGT para eliminar um pouco da necessidade de fazer controle paralelo quem fez a pergunta é que desculpa justo da CETEP obrigado CETEP justo só complementando aí eu vejo uma possibilidade com a implantação do BEDIT nessa questão a partir do momento que o BEDIT vai trazer a informação de comprimento de vão vai usar muito o ArcGIS para poder transmitir as características todas no ambiente SAP eu tenho a impressão que com a implantação do BEDIT a gente consegue ter essa conversa do SAP automaticamente com o GGT eu acho que vai ser uma ponte para a gente isso isso é a minha opinião não sou especialista nem em SAP mas eu estou muito empenhado no BEDIT eu acho que ele vai construir essa ponte presente Mauri e Paulo muito obrigado João queria só complementar essa resposta aí essa questão na verdade do justo eu entro na mesma na mesma coisa que eu falei ontem demandas sejam elas quais forem inclusive o Alex falou aí no meio da reunião para vocês mandarem um e-mail para a gente separar e tal mas esse tipo de demanda de modificar o GGT de incluir outros formulários eles devem ser formalizados tá e aí a gente estuda aqui vê a viabilidade vê quantos HSTs vão custar enfim é para a gente seguir essa metodologia essa sequência aí do trabalho tá bom mais alguma questão gente para as empresas Sérgio pode pode falar é bom dia a todos quando o colega falou em relação a foco de queimada que algumas tecnologias já faz uma detecção a gente tá trabalhando aqui eu trabalho na Chess e dentro do grupo do Segret há um trabalho muito forte nas tecnologias TW essa tecnologia ela contribui muito a todos propósitos de linhas ela tem uma ela tem uma função de baixa energia que detecta vazamento de cadeias isoladores a posição da cadeia ela permite religamento por espaço por exemplo linhas de alto risco ela disse baseado na precisão do LDF que é uma precisão altíssima eu não posso falar aqui tecnologia porque ela ainda só tem um fabricante do mundo que trabalha com ela mas ela tem uma precisão de um vão de torre e ela permite dentro dessa localização de precisão de altíssimo nível que você religue ou não linhas fora do alto risco e localiza faz predição dentro dessa questão de isoladores e é uma ferramenta muito assim alinhada ao propósito do GGT por conta da sua precisão por conta do seu ineditismo e a ANEEL ela na minha opinião ela tem uma oportunidade ímpar de adentrar mais nesse assunto tanto para a questão de eficiência de disponibilidade da função de transmissão LT quanto para a questão do GGT ela agrega muito ao propósito do GGT então extremamente atual e pertinente e vai dar para nós tanto das transmissoras quanto também para regulação e para nosso sistema uma qualidade que a gente almeja no setor elétrico ótima contribuição Sérgio obrigado vocês querem falar alguma coisa Carlos Mauri Paulo não para mim está ok mais alguém ah desculpa Carlos pode falar não para mim está ok também é só um único comentário de integração de GGT hoje a TBE a gente faz o levantamento da inspeção da vistoria com a ferramenta GGT aplicativo mandando esses dados para o site e no site a gente pega as informações para alimentar o x-mail que a gente manda para a ANEL então é uma ferramenta que nos ajuda para fazer esse levantamento com as evidências de registro e também para poder fornecer as informações de execução mais alguém quer fazer alguma pergunta bom então agradeço a todos e nesse momento convidamos para fazer um encerramento o superintendente da SFE Giacomo Francisco Bassi Almeida tá bom obrigado Erika eu só queria mesmo agradecer a participação de todos a todos os palestrantes do dia de ontem e do dia de hoje fiquei muito satisfeito com a interação que teve entre todos que participaram foi muito melhor do que os eventos que ocorreram de forma presencial na ANEL então inclusive fica para nós a partir do ano que vem quando estivermos com menos restrições se realmente não fica mais interessante fazermos nesse tipo de formato do que presencialmente porque temos despesas para todos logística fica complicado que o objetivo que a gente quer é debater mostrar resultados aperfeiçoamentos ouvir contribuições de vocês então isso que para nós é fundamental não é somente falar e vocês escutarem o feedback de vocês também é importantíssimo para a gente poder ir aprimorando esse sistema que tem um objetivo único que vocês também têm apenas as responsabilidades de vocês e nós são diferentes mas o objetivo ele é comum então agradeço mais uma vez a participação de todos e ano que vem estaremos novamente num novo evento com os novos cenários tomara que 2021 tenhamos menos focos de queimadas do que ano passado isso nos ajuda em muito obrigado pessoal boa noite para todo mundo valeu agradecemos as honrosas presenças das senhoras e dos senhores tenham todos uma boa noite boa noite obrigado boa noite obrigado boa noite boa noite boa noite a todos muito obrigado boa noite boa noite boa noite boa noite Obrigado.